Bom dia a todos os servidores e servidoras da ANEL, aos colaboradores e colaboradoras da agência e todos aqui presentes na nossa reunião e aqueles que nos acompanham pela internet, que sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Cumprimento o diretor Ricardo, a diretora Agnes, o diretor Fernando e justifico aqui a ausência do diretor-geral Sandoval, que está em férias. Saúdo também o procurador-geral Luiz Eduardo, o secretário-geral Carlos Eduardo. Nós temos quórum de quatro diretores, estamos aptos a deliberar e então declaro aberta a 24ª reunião pública ordinária da diretoria de 2023. A presidência comunica que na quinta-feira, dia 13 de julho, encerra-se o prazo de contribuições de dois instrumentos de participação pública. Um deles é a tomada de subsídios número 7 de 2023, que busca obter subsídios para o aprimoramento das propostas de revisão dos submódulos 4.5 de responsabilidades e 4.5 procedimental dos procedimentos de rede referente às adequações em função da revisão da resolução normativa número 1030 de 2022, conforme a resolução normativa 1040 também de 2022. Em segundo, a tomada de subsídios número 8 de 2023, que visa obter subsídios para o aprimoramento da proposta de alterações dos submódulos 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 e 7.2 dos procedimentos de rede baixo impacto. Também faço referência aqui a alguns fatos marcantes na agenda da ANEL ao longo da última semana. No primeiro semestre de 2023, a matriz elétrica brasileira teve um crescimento de 5,1 gigawatts. Esse crescimento compõe os 193, quase 194 gigawatts disponíveis para operação comercial no Brasil e os 5,1 gigawatts alcançados nos seis primeiros meses deste ano também constituem quase 50%, para ser exato, 49,97% da meta de crescimento estabelecida pela ANEL para 2023, que corresponde a 10,3 gigawatts. Isso é algo que nos deixa muito satisfeitos pelo desempenho da ANEL nesse ponto e que, é claro que esse desempenho, ele está relacionado aí à qualidade e à dedicação dos servidores e das servidoras que atuam na ANEL. No período de 3 a 7 de julho de 2023 deste ano, o diretor Fernando Mosna e o procurador federal Eduardo Estevam Ramalho participaram do curso Summer School on Regulation of Energy Utilities, oferecido pela Florence School of Regulation. E eu não teria outras observações, nem outros informes, indago se a diretora Agnes, o diretor Ricardo e o diretor Fernando têm algum informe ou alguma observação. Não havendo, eu vou colocar em votação, em deliberação, a ata da 23ª reunião público-ordinária da diretoria da diretoria de 2023, que foi realizada na terça-feira da semana passada, dia 4 de julho. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Diretor Elvio, apenas para registrar que, como eu não participei da reunião anterior, eu deixo de aprovar a ata da reunião anterior. Ok. Com a abstenção do diretor Fernando, eu declaro que a ata da 23ª reunião público-ordinária da diretoria de 2023 foi aprovada. Eu solicito ao secretário Carlos Eduardo, por favor, que enuncie os processos com pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definido por esta presidência. Bom dia, senhoras e senhores que nos assistem presencialmente e também pelo canal da ANEL no YouTube. A pauta desta 24ª reunião pública-ordinária da diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, dia 6 de julho de 2023, contendo exatamente 26 itens. Os itens 6 a 26 correspondem aos itens de bloco e, para esses itens, os votos e atos foram disponibilizados previamente em nossa página da internet, quando da própria disponibilização da pauta definitiva de julgamento. Registro que foram retirados de pauta os itens 3 e 11. Há pedido de sustentação oral para os itens 4, 5 e 12. Porém, por decisão da presidência, a sustentação oral solicitada para o item 4 está indeferida por se tratar de voto vista, em que a sustentação oral já foi oportunamente concedida em momento anterior. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada pelos itens que compõem o bloco e, em seguida, passa-se a deliberação dos itens 4, 5, 1, 2 e 12. Primeiramente, o bloco e, em seguida, os itens da pauta de leitura 4, 5, 1, 2 e 12. É o que você tinha a abordar, senhor presidente. Obrigado, Carlos Eduardo. Eu coloco em subimento para votação os itens do bloco. Gostaria de pedir destaque do item 18 e aprovo os itens remanescentes do bloco, por favor. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu aprovo o bloco. Declaro, portanto, que a diretoria aprovou o bloco, exceto pelo item 18, que foi solicitado vista pela diretora Agnes. Ah, destaque, perdão. Não vista, destaque. Perdão. Destaque pela diretora Agnes. Solicito ao secretário-geral que apregou o primeiro item para julgamento. Item 4, processo 48.500.00.17.19.2023.58. Assunto, aprovação do mecanismo de tratamento excepcional na gestão de outorgas de geração e dos contratos de uso do sistema de transmissão custe celebrados por centrais geradoras. Objeto da consulta pública número 15 de 2023 e abertura da segunda fase da consulta pública número 15 de 2023, com vistas à avaliação das alternativas de alocação da margem de escoamento em razão do tratamento excepcional e avaliação das propostas de regularização das outorgas de geração que não terão custe rescindido. Diretor-relator, Elvio Guerra. Diretor-relator do voto vista, Fernando Mosner. Obrigado, Carlos Eduardo. Em 9 de maio de 2023, a ANEU instaurou a consulta pública número 15 de 2023 para obter subsídios referentes à proposta de tratamento excepcional na gestão de outorgas de geração e dos contratos de uso do sistema de transmissão custe celebrados por centrais geradoras. Em 20 de junho de 2023, na 21ª reunião pública ordinária da diretoria, solicitei vista do processo com o intuito de apresentar proposta alternativa de encaminhamento. Em 30 de junho de 2023, por meio do memorando número 226 de 2023, ASD-ANEL, minha assessoria solicitou às áreas técnicas o envio de subsídios adicionais sobre o assunto. Em 3 de julho de 2023, por meio do memorando número 230 de 2023, ASD-ANEL, minha assessoria solicitou uma manifestação adicional da Procuradoria Federal Junto-ANEL sobre o assunto. Em 7 de julho de 2023, por meio do memorando conjunto número 3 de 2023, STD-SE-STR, e do parecer número 198-2023, PF-ANEL, PGF-AGU, as áreas técnicas e a Procuradoria apresentaram suas considerações respectivamente. É o relatório. Esse processo é um pedido de vistas, o Procurador Luiz Eduardo já havia se manifestado, então passamos direto para a fundamentação. Na 21ª reunião pública ordinária, de forma resumida, o diretor-relator apresentou o voto no sentido de, um, regulamentar o mecanismo regulatório excepcional com vistas à rescisão do custe, concomitantemente à revogação do ato de outorga de geração, anistia. Dois, abrir nova fase de consulta pública com vistas a colher subsídios para a regulamentação do mecanismo regulatório excepcional com vistas à postergação do prazo de implantação das usinas previsto nos atos de outorga, regularização. E da alocação da margem extraordinária de escoamento disponibilizada em função do mecanismo de anistia. E três, para quem ainda não assinou o custe, determinar a ONS a manutenção da vigência dos pareceres de acesso até o final da nova fase de consulta pública proposta. A despeito de concordar com boa parte do encaminhamento proposto pelo relator, divirjo respeitosamente da proposta no que concerne a um, ao tratamento dado no mecanismo de anistia para usinas que possuam contratos na CR, a abertura de nova fase de consulta pública e, três, a forma do ato administrativo a ser emitido pela ANEL. Item 2.1 do mecanismo extraordinário de anistia, da existência de contratos no ambiente de contratação regulada, a CR. Sobre este aspecto, o relator apresentou proposta no sentido de se conceder prazo de 15 dias para que os agentes que optem pelo mecanismo de anistia possam buscar eventual distrato bilateral nos termos previstos na Rê-Mio e 9 de 2022 dos respectivos contratos regulados com as distribuidoras contrapartes. Vale destacar que o mecanismo proposto não veda a participação de empreendimentos que tenham vendido energia na CR, mas somente exige que, antes da revogação das outorgas e da rescisão dos custos, não existam contratos regulados vigentes. Contudo, no que diz respeito às contribuições para que o mecanismo excepcional previsse alguma forma de descontratação dos contratos da CR, o relator entendeu que esta opção abre aspas, terminaria por deixar esse mecanismo muito mais complexo e moroso, uma vez que o tema sequer foi debatido inicialmente. Fecha aspas. Sobre esse ponto, é importante recorrer à tabela da nota técnica número 21 de 2023, STDSE-STR da ANEL, que apresentou a nova situação dos MUST, celebrados por centrais geradoras que declararam a intenção de participar do mecanismo regulatório excepcional. Aposta a tabela, vou direto para o item 12, parágrafo 12. Ao cruzar os dados acima com a planilha de resultados consolidados de leilões, atualizada até junho de 2023 da CCE, identificamos que 427,6 MW dos 11,782 GW correspondem a empreendimentos que comercializaram a energia no ACR com início de suprimento em 1º de janeiro de 2025. Assim, caso não se adote uma solução que efetivamente viabilize a descontratação do ACR para o ano de 2025 em específico, cerca de 4% da declaração realizada possivelmente não teria custo irrescindido, o que julgo indesejável. Cumpre acrescentar que em março de 2023 foi processado o MCSD de energia nova para descontratação do ACR com início de suprimento em 2024. Conforme a resolução normativa 1009 de 2022, o MCSD de energia nova permite a descontratação para contratos que se iniciam no ano seguinte. Na oportunidade, as distribuidoras declararam sobras superiores a 3 gigotes médios, mas nenhum gerador declarou a intenção de reduzir seus CCARs. Dessa forma, de maneira diversa ao que se apresenta para contratos com início de suprimento em 2025, subentende-se que o ano de 2024 não carece de tratamento regulatório adicional. Posto isso, minha assessoria entrou em contato com a CCAR e confirmou a viabilidade operacional de execução excepcional de um MCSD de energia nova, de forma imediata, nos moldes do produto que será processado em março de 2024 e que permitirá a eventual descontratação de CCARs a partir do ano de 2025. De maneira resumida, a dinâmica do processamento desse MCSD extraordinário seria aquele regulamentado por meio da resolução 1009, com pequenas alterações destacadas em negrito no voto. A. Aplicam-se as diretrizes do MCSD de energia nova dispostas no artigo 105 da resolução normativa 1009, em que a declaração de sobras e déficits pela distribuidora é voluntária. B. Caso os montantes declarados resultem em excedentes de sobras, abre-se então a oportunidade para que os geradores ofertem redução de montantes. Nesse ponto, proponho alterações em relação ao MCSD ordinário de energia nova, de forma a, um, permitir a participação, tão somente, de geradores que optem por participar do mecanismo de anistia e cujos CCARs iniciam no ano de 2025. Ressalto que os demais geradores poderão participar oportunamente dos processamentos regulares do MCSD de energia nova. 2. Considerar apenas ofertas com caráter permanente, nos moldes do ensino segundo, do parágrafo 1º do artigo 106 da resolução. 3. Caso o processamento do MCSD resulte em descontratação parcial, ou seja, sobras declaradas não são suficientes para reduzir integralmente o CCAR gerador, que não se efetue redução do contrato. C. Por fim, em caso de êxito na descontratação do CCARs, é cobrada do gerador a indenização de que trata o parágrafo 11 do artigo 106, equivalente a um ano de receita do empreendimento. 3. Com reversão para a modicidade tarifária. Ressalto que este item proposto é, inclusive, contribuição apresentada no âmbito da consulta pública 15-2023 pela Canadian. Destaco que, além da dinâmica acima de se utilizar de uma ferramenta já discutida em consulta pública e amplamente conhecida pelos agentes, o fato de o êxito estar atrelado à existência de sobras advindas de declarações voluntárias das distribuidoras confere um caráter de interferência mínimo do regulador, que atua como mero facilitador em unir o interesse às contrapartes. Nesse sentido, em complemento, a proposta apresentada pelo diretor-relator para o mecanismo de anistia apresenta encaminhamento para que a NEL determine a CCE a realização de um MCSD excepcional nos termos acima, com vistas a possibilitar maior adesão ao mecanismo de anistia. Apresento ainda, a seguir, os prazos inicialmente sugeridos pela CCE para a execução desse processamento excepcional, tomando-se por base a aprovação do mecanismo nesta RPO. Comunicado pela CCE aos agentes, com cronograma, em 14 de julho, avaliação pelos agentes, até 21 de julho, divulgação de montantes preliminares passíveis de sessão, até 24 de julho, inserir declarações de sobras e déficits, de 26 a 28 de julho, processamento do MCSD até 3 de agosto, divulgação do resultado preliminar até 4 de agosto, validação dos dados e auditoria até 8 de agosto, divulgação do resultado definitivo até 14 de agosto. Conforme apresentarei na sessão a seguir, dado o prazo proposto para que o INS envie a relação de agentes aptos à rescissão do CUSTE, 14 de setembro de 2023, entendo que o cronograma sugerido acima pela CCE pode ser alongado e ter sua divulgação final concluída até 10 de setembro de 2023, sem prejuízo para a dinâmica do mecanismo de anistia. Dessa forma, a CCE deverá ainda assim comunicar o cronograma do MCSD excepcional aos agentes no dia 14 de julho, mas a atividade seguinte, avaliação de agentes, inicialmente projetada para 21 de julho, poderá ter seu prazo ampliado. Com isso, os agentes de distribuição possuirão maior prazo para realizar suas avaliações de sobras para o ano de 2025, o que contribuirá para a maior participação dos agentes no mecanismo. Em relação a esse ponto do CCR, para deixar claro o que foi colocado agora, basicamente é o seguinte, da maneira que estava posta pelo diretor Elvio, tratando do que poderia ser a anistia, não teria a possibilidade de fazer um mecanismo excepcional, um MCSD excepcional, para possibilitar que determinados agentes que têm contrato no ACR se descontratassem. Recebemos propostas da Canadian e da Absolar no sentido de fazer com que fosse uma descontratação unilateral, fazendo com que fosse entendido como uma exposição involuntária. Isso, por conta do eventual rebatimento que teria na conta do consumidor, nós entendemos que era indesejável. Qual que foi a ideia? E aí, a partir da interação da minha assessoria do BN com o CCR, é fazer um MCSD específico para eventualmente ser um procedimento, uma etapa prévia para habilitar que aquele agente que está querendo efetivamente ter a anistia, que significa rescisão do custe, sem pagar os 36 euros e devolver a outorga, ele tem a possibilidade de não deixar nenhum tipo de contrato em aberto no ACR, que é basicamente a premissa que consta na abertura da consulta pública 15. Então, nesse caso, necessariamente só participariam aqueles agentes que querem se valer da possibilidade de anistia e somente vai se perfectibilizar se tiver um match, um encontro adequado entre aquilo que as distribuidoras estão interessadas em descontratar e aquilo que os agentes quiserem descontratar. De maneira que não vai ser possível ter uma descontratação parcial, porque isso faria com que ele não conseguisse se habilitar àquilo que é anistia, rescindir custe e devolver a outorga. Tentando exemplificar, se no final das contas, nesse MCST específico, for visto que há uma sobreoferta de 500 mega e 1 giga de agentes quiserem descontratar, não vai ser possível fazer com que todos consigam se valer da descontratação. Então, você analisaria parque a parque e veria, eventualmente, quais aqueles que seria possível fazer o match e poder passar para a parte de anistia. Se tiver algum tipo de excesso de interesse dos agentes e não for perfeito o casamento em termos do interesse de descontratação das distribuidoras, essa parte não estaria legível. Então, basicamente, aqui o que nós estamos falando e eu tento colocar de modo que a gente, de modo muito claro, não está fazendo com que seja uma terceira abordagem, a gente trata da anistia, trata da regularização e trata desse MCST específico para contrato na CR, não seria um terceiro produto, uma terceira abordagem. É uma etapa antecedente para que possa se valer do mecanismo de anistia. Então, efetivamente, teria que ter um match perfeito entre aquilo que as distribuidoras querem descontratar e aquilo que os agentes querem descontratar. Da sistemática dos prazos. No que se refere à sistemática para anistia, destaco minha concordância com a proposta do relator, motivo pelo qual realizei alterações apenas no que se refere a prazo, inclusive acomodando a proposta de execução do MCST extraordinário. Dessa forma, o agente interessado, independentemente de registro de intenção de participação, que findou em 6 de junho, deverá encaminhar ao NS o termo de declaração e outras avenças, anexo ao ato específico para anistia. Como aqui eu trago uma resolução normativa, aquele ato que fazia parte do fechamento da consulta pública e também da abertura, ele é o anexo primeiro daquilo que nós vamos tratar aqui como resolução normativa, porque o anexo segundo vai ser de regularização. Então, tem um ato específico para anistia. Tem que encaminhar, então, o NS até 28 de julho de 2023. Essa relação de centrais geradoras deverá ser enviada pelo NS à CCE até 31 de julho de 2023 para fins de processamento do MCST, conforme parágrafo 15, a linha é B, item 1 do voto. O NS deverá, então, suspender a cobrança dos respectivos custos para os encargos que seriam devidos para os meses a partir de agosto de 2023. Os AVC e os AVD referentes a julho de 2023 deverão ser emitidos normalmente e integralmente pagos pelos agentes envolvidos até suas respectivas datas de vencimento. Então, como efetivamente teve o pedido de vista em junho e já estamos em agosto, qual é o tratamento que está sendo dado? Aqueles agentes que sinalizarem até 28 de julho que têm interesse em se valer da possibilidade de anistia, é necessário que continue pagando o EUST de julho e o NS já suspende provisoriamente o de agosto em diante. Até 14 de setembro de 2023, o NS deverá avaliar a de implência dos EUST desses geradores e encaminhará a ANEL a relação nomes das centrais geradoras, seus códigos únicos de empreendimentos de geração e custos envolvidos daqueles que estão aptos a rescindir seus custos. Os geradores que não estiverem aptos à rescisão na avaliação do NS já terão suas cobranças retomadas para todos os efeitos conforme abordado pelo relator. Então, aqui é o mesmo tratamento que o diretor Elvi já tinha dado no voto por ele relatado. Entendendo que não é o caso de cianistia, o NS, ele sinaliza para a gente e cobra o EUST como se nunca tivesse tido essa suspensão. Uma vez recebida a relação do NS, a ANEL procederá à análise dos demais requisitos para a revogação amigável das outorgas. Observado o processamento do MCSD extraordinário com encerramento até 10 de setembro de 2023. As outorgas que atenderem todos os requisitos serão revogadas por um único ato da ANEL que também determinará ao NS que rescinda os respectivos custos. De maneira análoga, os geradores que não estiverem aptos à rescisão, possuírem alguma inadimplência com encargos setoriais ou contratos na CR, também deverão ter suas cobranças retomadas pelo NS nos termos originalmente contratados. Dos custos rescindidos anteriormente ao mecanismo extraordinário de anistia. Na 15ª RPO, que resultou na abertura desta consulta pública, sugeri que os agentes contribuíssem acerca da possibilidade de aplicação do mecanismo de anistia para custos já rescindido. Na oportunidade, a diretora Agnes externou sua preocupação contábil, especificamente no caso de o faturamento dos encargos rescisórios já ter sido emitido pelas transmissoras. As áreas técnicas apresentaram na nota técnica 21 de 2023 que a proposta apresenta riscos relacionados ao estabelecimento de um marco temporal adequado. Por exemplo, caso se permitisse a aplicação do referido mecanismo para custos em que os encargos rescisórios que foram faturados e ainda não pagos, haveria o risco de que os agentes que realizaram o pagamento, por sua vez, questionassem a adoção de tal marco. Aposto a isso, indico minha concordância de que o mecanismo extraordinário de anistia seja elegível apenas para custos que ainda não tenha sido rescindidos. Então, aqui nesse ponto, eu estou afastando aquela possibilidade que a época da consulta pública era o terceiro ponto que eu trazia de permitir algum tratamento para quem tivesse o custo rescindido. Então, não está sendo objeto de tratamento nesse mecanismo regulatório excepcional, inclusive no ato que trata, na resolução normativa, é explícito que somente se aplica a quem tem custo vigente, custo em execução. Item 2.2, da abertura de segunda fase de consulta pública, do mecanismo extraordinário de regularização. No que se refere à regularização de outorgas, diversas contribuições e sustentações orais indicaram a necessidade de que a ANEL regulamente o tema. cumpre rememorar que, na 15ª RPO, indiquei que julgava pertinente que os agentes contribuíssem sobre dois pontos em especial. 1. Para custe em execução, seja em construção ou não, eventual regulamentação para possibilitar a regularização de forma que o empreendedor continue pagando o custe e pudesse, então, regularizar excepcionalmente seu cronograma de obras, a despeito da existência de excludentes de responsabilidade, 2. Para custe com execução futura, eventual regulamentação para possibilitar a regularização de forma que o empreendedor pudesse, então, ajustar excepcionalmente tanto seu custe quanto seu cronograma de obras a despeito da existência de excludentes de responsabilidade. Assim, ainda que a nota técnica de abertura da consulta pública tenha dado ênfase à espécie anistia, que é a rescisão do custe sem cobrança de multa com o comitante à revogação da outorga de geração, entendo que as contribuições que aborda em qualquer outra espécie, como, por exemplo, a regularização, que esteja associada ao gênero tratamento excepcional na gestão de outorga de geração do custe, estão no escopo da consulta pública e, por esse motivo, devem ser devidamente avaliadas pela ANEL. Esse item 32 é até um ponto que eu tinha tratado à época que eu pedi vista, que, da forma que eu interpreto, nós conseguimos ver que o mecanismo regulatório excepcional não se resume unicamente à possibilidade de anistia, é algo que vai interferir na gestão de outorga e do custe, de maneira que tratar de regularização está no âmbito dessa consulta pública, é uma matéria que está dentro do escopo da consulta pública. Nesse diapasão, o relator propôs a abertura de nova fase de consulta pública, com vistas a obter subsídios quanto ao, abre aspas, tratamento da regularização das outorgas de geração limitada a até 36 meses a partir da data de regularização, fecha aspas. Ocorre que, ainda que reconheça o esforço do diretor relator em tratar adequadamente o tema, entendo que o encaminhamento proposto seria contraditório com uma das premissas do tratamento excepcional, qual seja, que o mecanismo não se repita futuramente. Afinal, há a possibilidade de que agentes optem por não aderir à anistia com vistas a participar da regularização, que, por sua vez, ainda não estará com suas regras definidas, e, posteriormente, concluam que se tratou de opção equivocada, resultando em novos pedidos de participação no mecanismo de anistia. Estou convicto que a forma mais adequada de se mitigar esse cenário é a regulamentação conjunta dos assuntos. Portanto, aqui agora eu trago a possibilidade de, no mesmo momento, nós termos um mecanismo regulatório excepcional de anistia, na linha do que foi colocado pelo diretor Elvio, com a possibilidade de ter um MCST específico, pretérito, prévio, à possibilidade de anistia para quem tem contrato na CR, e, complementando, a proposta de regularização. A primeira proposta de regularização é daqueles agentes que têm custo em execução. Isso significa que eles já assinaram o custo e que estão pagando ou deveriam estar pagando o custo. Pode ser que, eventualmente, tenha uma decisão liminar que suspende a exigibilidade. A primeira proposta trata de regularização de custo em execução, cujos montantes e situação constam detalhados na tabela a seguir. Em preto, consta o total de must celebrado por usina, que ainda não se encontra em operação comercial, atualizada para maio de 2023, conforme a nota técnica 21 de 2023, ao passo que, em azul, estão aqueles que apresentaram interesse em participar do mecanismo regulatório excepcional. Então, essa tabela, basicamente, ela detalha o que eu estou colocando em termos de quem manifestou interesse e o total que, eventualmente, poderia ser atingível. Atualmente, os 6,120 gigawatts de must judicializado implicam em um total acumulado da ordem de 180 milhões de reais em valores não pagos de eust e que aumentam mensalmente na ordem de quase 30 milhões de reais. Tomando-se por base a declaração de interesse de participação no mecanismo excepcional, destacada em azul na tabela, e supondo que todas as declarações estejam relacionadas ao mecanismo de anistia 3,346 gigawatts, inferimos que regulamentar a regularização é essencial para que se tente equacionar ainda 2,774 gigawatts, que é a diferença entre 6,120 menos 3,346, o que alcança cerca de 45% do cenário atual de judicialização. Ademais, não se pode negligenciar que há outros 7,66 gigawatts com custo em execução e pagamento sendo realizados que poderiam eventualmente vir a discutir o assunto na esfera judicial, aumentando o risco percebido pelos demais usuários do sistema de transmissão. Posto isso, quanto a essa proposta, o relator apontou em seu voto. Eu vou ler a parte destacada em Negrito apenas para contextualizar que a alteração de cronograma nesse caso não induziria a qualquer redução de risco, servindo somente ao gerador sob a ótica de uma eventual penalidade, que a área técnica que entende ser improvável com o usuário que se encontra em construção com custo em execução e com o liminar que o protege de cobranças relacionadas a este contrato, opte por abrir mão deste liminar, que o agente poderia buscar a justiça novamente para que tivesse os efeitos de seu cronograma estendidos para seu custo e que algumas contribuições aduzem que a regularização seria importante para evitar que suas autorgas fossem revogadas pela ANEL. Outras contribuições aduzem que a regularização aumentaria a chance de desistência de ações judiciais, inibiria novas judicializações e, à época, o diretor relator coloca em dago qual seria a contrapartida do gerador para alteração de seus cronogramas com vista aludida regularização, no sentido de que apenas o agente de geração tenha ganhado com esta solução. Eu vou, na parte seguinte agora do voto, tentar, de algum modo, endereçar essas preocupações, fazendo com que seja, de algum modo, claro qual seria o propósito da regularização. Conforme se extrai do referido voto, há um entendimento de que é improvável adesão de geradores que se encontram em construção e com cobrança de custo afastada por decisão liminar, que representam cerca de 0,922 gigote, apenas para que os cronogramas sejam atualizados. Sobre esse aspecto, DataVenia, penso que a análise não considerou que uma decisão em caráter liminar apresenta seus riscos de reversão, que certamente serão sopesados pelos agentes vis-à-vis aos eventuais benefícios, que julgo irem além da simples regularização do cronograma e alívio de eventuais penalidades, incluindo até questões de compliance. Ademais, por mais que a nota técnica corroborada pelo voto relator indique que é abre aspas improvável que a ANEL revogue uma otorga que se mostre viável fecha aspas, não há dúvida de que isso consiste um risco, especialmente para os 1,853 gigawatts que não se encontram em construção e não declararam interesse em participar do mecanismo, que por sua vez se reflete em maiores custos aos agentes, por exemplo, na captação de novos recursos financeiros. Esses custos são desconhecidos pela ANEL e variam para cada agente, o que torna precipitada uma avaliação assertiva sobre o alcance da medida. Contudo, com vistas a aumentar a probabilidade de adesão de agentes que estejam com custo em execução e possuem decisão judicial para não efetuar os respectivos pagamentos, julgo pertinente que a ANEL permita que a cobrança dos valores até então suspensos por liminar possa ser diferida para a data posterior à efetiva entrada em operação comercial instante em que o agente possuirá receitas para fazer frente ao pagamento. Vale salientar que tais valores de eust suspensos por decisão judicial não foram considerados no cálculo tarifário para o ciclo 2023-2024 e, por esse motivo, a alternativa de diferimento proposta não representa, abre aspas, impactos adicionais aos já previstos, fecha aspas, para o ciclo vigente como ratificado pelas áreas técnicas. Sobre a possibilidade de diferimento apontado como, entre aspas, juridicamente possível pela Procuradoria da ANEL, as áreas técnicas sugeriram, em caso de adoção pela ANEL, um, a utilização do índice específico previsto no custe assinado com cada geradora para a atualização dos valores diferidos até o efetivo pagamento e, dois, que o início de cobrança dos valores diferidos fosse limitado ao menor prazo entre a entrada em operação comercial da usina e uma data limite. Concordo com ambos os pontos. Aliás, o estabelecimento de limite temporal é fundamental para tratar cenários em que o empreendimento regularizado porventura não entre em operação comercial. Sobre este ponto, propõe a adoção do limite de 36 meses, já apresentado pelo relator em seu voto a ser contado da publicação do ato normativo. Adicionalmente, penso que estes valores diferidos devem ainda ser parcelados. Com relação a esta possibilidade, as áreas técnicas apontaram no Memorando Conjunto nº 3 de 2023 que, excepcionalização análoga, já foi adotada pela ANEL em dois casos concretos, ressalvadas as particularidades de cada um. Posto isso, sugeriram que, caso a ANEL adote a possibilidade de parcelamento, este fique, abre aspas, limitado ao ciclo de faturamento vigente à época, de forma a reduzir o impacto para os demais usuários. Fecha aspas. Expresso minha concordância com as sugestões acima, motivo pelo qual apresento encaminhamento no sentido de que os valores de aústis suspensos por decisão judicial sejam diferidos e parcelados em até 12 vezes, limitado ao ciclo de faturamento vigente à época do início de cobrança. A Procuradoria, por sua vez, apontou ainda a possibilidade de aplicação de vencimento antecipado sobre as parcelas vincendas em caso de inadimplência, sem prejuízo de cobrança de encargos moratórios devidos, multos e juros. Sobre esse ponto, apesar de julgá-lo meritório, penso que a adoção de garantias financeiras confere maior segurança às transmissoras. Nesse sentido, questionei as áreas técnicas sobre a eventual adoção de garantias financeiras em montantes compatíveis com o valor cobrado em caso de rescisão do custe, três anos de eust, destinadas ao fiel cumprimento do contrato. Com relação a esse ponto, as áreas técnicas entendem ser requisito necessário e, nesse sentido, recomendaram a adoção de dispositivo idêntico ao proposto na nota técnica 40 de 2023 STD, qual seja o aporte de garantias financeiras correspondente a 40 meses de eust, exigíveis até a entrada em operação comercial do empreendimento. Vale destacar que, no que diz respeito especificamente ao montante de garantias, a Biólica apresentou contribuição em igual sentido. Pois bem, concordo com os pontos colocados pelas áreas técnicas e, ainda em linha, comemorando o conjunto número 3 de 2023, incluir, no ato proposto, a possibilidade de constituição das referidas garantias financeiras por meio de carta à fiança bancária, visto ser praxe do setor. Adicionalmente, inserir na proposta de ato a determinação para que o INS providencie os aditivos ao custe de forma a refletir estes aspectos. Eu vou tentar posicionar o que acabou de ser feito antes de entrar no parágrafo 52. O que a gente está tratando aqui? Se nós tivermos a possibilidade de regularizar, isso significaria que o agente sinaliza que ele quer regularizar e essa regularização para aqueles que têm uma liminar, hoje, eles não estão pagando o EUS por força de liminar. E a superintendência de tarifas, no novo ciclo da TUS de 2324, não colocou na base total esses valores que hoje estão suspensos por liminar. Então, não teria impacto para ninguém efetivamente fazer com que tivesse uma postergação. Qual que é o tratamento que eu estou tentando dar aqui na linha com o precedente da agência? Aquele que tem decisão liminar e quer regularizar, ele pode sinalizar para a agência que ele tem interesse, ele abre mão da decisão judicial dele e em abrindo mão da decisão judicial dele, por óbvio, a liminar perde efeito, então ele passa a ter que pagar o EUS do mês seguinte. Não estamos aqui fazendo com que seja dispensado o pagamento de EUS, fazendo com que pague fração do EUS. Paga o EUS tal como previsto no seu custo. O montante que ele não pagou por força de liminar, eu estou defendendo que nós podemos fazer com que tenha um diferimento. Esse diferimento, ele vai ser ou a época de entrada na operação comercial ou em 36 meses, o que acontecer primeiro. E a época em que ele entrar em operação comercial ou quando atingir o 36º mês, esse valor que ele foi posicionado para frente, ele pode ser parcelado dentro do ciclo tarifário. A depender de quando ele efetivamente entrar em operação comercial, ele vai poder parcelar em um mês ou 12, porque se efetivamente ele entrar em operação comercial no mês de julho de um determinado ano, ele pode parcelar por todo o ciclo, todos os meses. Mas se ele entrar em maio, efetivamente ele vai pagar mais em junho e a possibilidade de parcelamento é menor. E para que isso seja feito, também estou propondo aqui, muito na linha do que está naquela consulta pública 52, a possibilidade de ter um aporte equivalente a uma garantia, aqui a carta fiança, equivalente a 40 hostes, para fazer com que efetivamente nós tenhamos um compromisso firme do empreendedor de que ele está interessado com a regularização, ter a possibilidade de fazer com que o empreendimento entre em operação comercial e a agência consiga fazer com que seja um mecanismo que não vá eventualmente prejudicar os demais pagantes do sistema de transmissão ou a própria transmissora. Parágrafo 52. No que se refere ao suposto risco de um agente, abre aspas, buscar a justiça novamente para que tivesse os efeitos de seu cronograma estendido para seu custe, fecho aspas, penso ser descabido, dado que a renúncia de discussão judicial relacionada aos custes celebrados é contrapartida necessária para adesão à regularização. Entretanto, há que se mitigar que este mecanismo seja utilizado na proposição de novas ações judiciais por outros agentes, sob a alegação de, entre aspas, mudança de entendimento, motivo pelo qual solicitei a PF Anel a avaliação do assunto. Por meio do parecer número 198 de 2023, a Procuradoria opinou favoravelmente a regulamentação de uma solução consensual prevendo a regularização em que eu destaco. Manifestação da Procuradoria que eu vou me referir agora. A Anel propõe a adoção de um tratamento excepcional na gestão de outorgas de geração. Solução excepcional é a solução atípica que não encontra amparo nas regras ordinárias que regem a situação das referentes outorgas. No item 14 da manifestação da Procuradoria vê-se, portanto, que ambas as propostas que seria anistia ou regularização visam regularizar cenários incomuns por meio de soluções excepcionais. Trata-se de uma verdadeira solução consensual de conflitos pela Anel e os agentes de geração em que as duas partes farão concessões mútuas para finalizar o litígio e alcançar uma solução adequada para o problema regulatório relacionado ao custo. Parágrafo 16 do parecer da Anel. Nesse sentido, surge o conceito da administração pública consensual, a qual, sem renunciar a suas competências e convicções, permite a solução conciliatória de conflitos a partir de diálogo paritário com o administrado, sempre em busca da eficiência, celeridade, racionalidade e justez na tomada de decisões. Item 23, ainda do parecer da agência. É preciso deixar claro, no entanto, que a adoção de uma solução consensual não equivale a uma mudança de entendimento da agência sobre requisitos necessários para alteração de cronograma ou ainda reconhecimento do pleito originário dos agentes. Tampouco pode ser estendido a terceiros que não aderirem ao expediente excepcional. Do mesmo modo, sob a ética dos agentes, a adesão aos termos da proposta não representará a admissão de culpa por atraso. No parágrafo 29, portanto, sob o aspecto estritamente jurídico-normativo, a ANEL pode estipular uma solução consensual prevendo a regularização de outorgas de geração com o custo celebrado de modo a permitir excepcionalmente a readequação do cronograma de implantação do empreendimento sem a comprovação de uma excludente de responsabilidade desde que o agente interessado renuncie ao direito em que se fundamenta a ação judicial e regularize o pagamento dos eustes devidos. Conforme já mencionado, a solução consensual será aplicável somente àqueles que aderirem aos termos propostos pela agência, a qual manterá sua competência regulatória prevista no artigo 19 da Lei nº 13.360 de 2016. Voltando ao voto, superada a discussão acerca do risco judicial da proposta, indico que tampouco concordo que apenas o agente de geração tenha a ganhar com esta solução. Afinal, além da redução do risco judicial e de inadimplemento dadas as garantias financeiras, há que se considerar ainda o eventual recebimento de valores suspensos por decisão judicial que atualmente são arcados pelos demais usuários do sistema de transmissão. No limite, todos os usuários pagadores do sistema de transmissão se beneficiam de uma solução consensual. Ainda no que se refere à regularização, as áreas técnicas propuseram, em analogia ao realizado na Resolução Normativa nº 1038 de 2022, a adoção de texto normativo que estabeleça que as respectivas centrais geradoras farão jus ao direito de postergação em 36 meses a contar da data da publicação do ato do prazo de implantação de todas as unidades geradoras e não somente da primeira que optarem por aderir a este mecanismo. Adicionalmente, propuseram 1. A emissão de despacho pela SCE após atendidos os critérios para este mecanismo com vista a dar publicidade aos agentes que aderiram à regularização e 2. Inclusão de demais aspectos que entenderam fundamentais. Quanto ao ponto do item 1, destaco a previsão expressa no ato de que a postergação do prazo de implantação não se confunde com os prazos previstos nos parágrafos 1º C e 1º D do artigo 26 da lei nº 9.427 que trata do desconto no fio. Todos os pontos foram acatados por mim incluídos na minuta de ato normativo. Posto isso, entendo que a regularização deve ser regulamentada de imediato para custo em execução em resumo nos seguintes termos. Então, a regularização para quem tem custo em execução estaria da seguinte forma. 1. O interessado deve encaminhar ao INS o termo de declaração e outras avanças anexo ao ato específico para regularização até 28 de julho de 2023. 2. O interessado deverá apresentar ao INS as garantias financeiras nos montantes e formas previstos no regulamento até 1º de setembro de 2023. 3. Com relação aos valores de EUS até então suspensos por decisão judicial, o INS deverá diferi-los até a data limite prevista no regulamento que é a menor entre a data de entrada em operação comercial e o prazo de 36 meses a contar da data de publicação do ato normativo instante em que deverão ser atualizados conforme índice previsto no custe e pago em parcelas mensais limitado ao ciclo vigente à época. 4. Com relação aos valores de EUS dos meses futuros, o INS deverá emitir a cada mês AVC e AVD normalmente que deverão ser pagos pelos agentes. 5. O prazo para implantação de todas as unidades geradoras do empreendimento regularizado passa a ser estendido em 36 meses contado da publicação do ato normativo. 6. O interessado não poderá postergar o custe conforme disposto nas regras de transmissão. Então, aqui fica muito claro nessa regularização de quem tem custo em execução que, aderindo a esse mecanismo regulatório excepcional de regularização, o prazo para implantação do empreendimento vai ser postergado em 36 meses, cumprindo aqueles condicionantes, mas não é possível alterar a data de execução do custe. Segunda proposta de regularização é o custo com execução futura. A segunda proposta trata de regularização de custo com execução futura, cujos montantes e situação constam detalhados na tabela a seguir. Em preto, consta o total de must celebrado por usinas que ainda não se encontram em operação comercial, atualizada para maio de 2023, conforme a nota técnica 28, ao passo que, em azul, estão aqueles que apresentaram interesse em participar do mecanismo regulatório excepcional. A diferença basilar em relação à primeira proposta reside no fato de o empreendedor não ter iniciado os pagamentos de EUSD. Inicialmente, destaco que, conforme apontado pelas áreas técnicas, para o cálculo tarifário do ciclo 2023-2024, foram retirados da arrecadação os geradores que declararam a intenção de participação do mecanismo excepcional da consulta pública 15 de 2023. em azul na tabela acima e que estejam com as situações de viabilidade baixa ou média e de obra não iniciada ou paralisada. Portanto, todos os demais custos com início dentro do ciclo vigente 2023-2024 foram considerados no cálculo tarifário e, por esse motivo, devem ser devidamente pagos pelos respectivos agentes. Pois bem, dado o cenário proposto de regularização com a postergação de prazo para a implantação de todas as unidades geradoras de empreendimento, questionei as áreas técnicas sobre a eventual adoção de alternativa regulatória extraordinária para a postergação do início de execução do custe. Sobre esse ponto, as áreas técnicas opinaram que, abre aspas, as regras regulatórias atuais já contemplam as situações possíveis para que um determinado custe tenha a data de início de sua execução postergada. Fecha aspas. E, por esse motivo, recomendo a manutenção das normas ordinárias. Ou seja, nestes casos, seria realizada a postergação extraordinária do prazo para a implantação dos empreendimentos que, caso se enquadrem nos critérios previstos das regras de transmissão de energia elétrica, podem ainda requerer, ordinariamente, a prorrogação de seu custe. Concordo com o ponto colocado pelas áreas técnicas. Posto isso, entendo que a regularização deve ser regulamentada de imediato também para custos com execução futura nos seguintes termos. O interessado deverá encaminhar ao INS o termo de declaração e outras avenças anexo ao ato específico para regularização até 28 de julho de 2023. O interessado deverá apresentar ao INS as garantias financeiras nos montantes e formas previstos no regulamento até 1º de setembro de 2023. Os prazos para a implantação de todas as unidades geradoras de empreendimento regularizado passam a ser estendidos em 36 meses contados da publicação do ato normativo e o interessado poderá postergar ordinariamente o custe caso atenda aos critérios expostos nas regras de transmissão. Por fim, cumpre destacar novamente que ambas propostas de regularização da outorga não conferem ao agente qualquer alteração do desconto das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de que trata a lei número 9.427 o que por sua vez foi refletido na minuta de ato. Então, apenas para deixar claro, quando a gente coloca aqui custe com execução futura, custe com execução futura é tudo aquilo que está dizendo respeito ao ciclo 24 e 25. Esse ciclo agora de 23 e 24 ele é o custe em execução. então, a primeira regra ela se aplica até esse momento àqueles que estão com o custe em execução nesse ciclo tarifário e o custe com execução futura é para aqueles que têm o início da execução do custe no ciclo 24 e 25 e em diante 25 e 26 e 26 e 27. Da alocação da margem de escoamento disponibilizada em função da anistia. Conforme destacado pelo relator, foram recebidas diversas contribuições sobre a forma de alocação da margem extraordinária de escoamento a ser disponibilizada em função do mecanismo de anistia. As áreas técnicas indicaram predileção à adoção do critério extraordinário de alocação por ordem cronológica de solicitação dos pedidos no INS para os casos em que se pode agregar must ao sim. Qual seja, para seres de acesso emitidos sem viabilidade sistêmica, custo celebrado com a conexão condicionada a obras de transmissão ou custo celebrado com viabilidade parcial de injeção de montantes de uso. Após isso, volta-se a processar a fila de acesso normalmente. Posta a ampla participação quanto ao tema na consulta pública e a existência de alternativa que se mostra razoável, julgo dispensável a instauração de nova fase de consulta pública. Nesse sentido, apresenta encaminhamento no sentido de aprovar a adoção de fila nos moldes propostos pelas eras técnicas, devendo o INS dar ampla publicidade da fila de candidatos e realizar a chamada para cadastro de interesse dos respectivos geradores no período de 28 de agosto a 1º de setembro de 2023. Cumpre destacar ainda que a aprovação imediata deste ponto mitiga um movimento indesejável de agentes em busca de priorização de seus pedidos na margem liberada extraordinariamente. Por fim, assim como defendido pela área técnica, concordo que os novos custos a serem celebrados aqui também devem prever o aporte de garantias financeiras. Em iguais termos, montante, prazo e forma aos propostos para regularização de custos com execução futura. todos os pontos acima foram refletidos na minuta de ato. Item 2.3 da forma do ato. No que se refere à forma do ato a ser adotado pela ANEL, solicitei manifestação da Procuradoria que, por sua vez, opinou por meio do parecer número 198 de 2023. Eu vou fazer uma leitura um pouco customizada do que está posto, indo direto ao parágrafo 33, do que foi a manifestação da Procuradoria. Não, desculpa, 32. A preferência para um despacho foi justificada pelas áreas técnicas por, abre aspas, considerar que o referido do mecanismo regulatório excepcional parte do pedido de um interessado específico, no caso, a beólica, e atinge um grupo específico e individualizado de agentes de geração, que são aqueles que manifestaram a intenção em aderir ao mecanismo, fecha aspas. Em que pesem os argumentos das áreas técnicas, a resolução normativa é o ato que melhor disciplinará a regulamentação do mecanismo regulatório excepcional. Nos termos do Manual de Elaboração de Atos Administrativos da ANEL, resolução normativa é, abre aspas, o ato administrativo de caráter geral e abstrato que rege as atividades do setor elétrico produzindo efeitos erga-hôminis os quais repercutem em toda a sociedade, fecha aspas. Embora o mecanismo regulatório excepcional seja endereçado a uma categoria de agentes setoriais, o ato terá comandos gerais e abstratos. A norma irá regular os casos de maneira hipotética, de maneira que o interessado deverá aderir aos seus termos para que possa ser incluído no mecanismo. O fato de um mecanismo regulatório excepcional atingir um grupo específico ou individualizado de agentes de geração não retira a natureza normativa do ato. Os atos administrativos normativos são aqueles que, abre aspas, disciplinam comportamentos e situações jurídicas em relação a certa lei de forma abstrata como os regulamentos ou de forma, embora mais concreta e individualizada, dirigidos a certa classe de destinatários como os atos normativos gerais, resoluções, portarias, regimentos, instruções, etc. Ademais, o fato de um mecanismo regulatório excepcional ter sido originado a partir de um pedido feito por uma associação do setor elétrico não significa que o ato da agência decidirá uma situação concreta e específica. O mecanismo regulatório excepcional deverá abranger não somente os associados da biólica, mas todos aqueles que estejam em situação semelhante. segundo o manual citado, despacho é, abre aspas, ato pelo qual autoridade competente decide de forma final ou intermediária sobre um pedido apresentado por um interessado. Ora, o mecanismo regulatório excepcional não é uma decisão final ou intermediária. É um conjunto de regras que irá disciplinar a solução consensual de um problema regulatório. Alguns agentes irão aderir a tais regras e, provavelmente, outros não. Portanto, entende-se que o mecanismo regulatório excepcional deverá ser disciplinado mediante a publicação de uma resolução normativa, a qual irá dispor sobre as condições, prazos e consequências para a adoção, para adesão à solução consensual. Voltando ao voto, sobre este aspecto, cumpre destacar que a Lei nº 3.848 de 2019 prevê, artigo 6º. A adoção e as propostas de alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores ou usuários dos serviços prestados serão, nos termos de regulamento, precedidas de realização de análise de impacto regulatório à IR, que conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo. O Decreto nº 10.411 de 2020, por sua vez, regulamenta a IR e estabelece em seu artigo 4º. A IR poderá ser dispensada na hipótese de urgência e no parágrafo 1º. Nas hipóteses de dispensa de IR, será elaborada nota técnica ou documento equivalente que fundamente a proposta de edição ou de alteração de ato normativo. Parágrafo seguinte. Na hipótese de dispensa de IR em razão de urgência, deverá identificar o problema regulatório que se pretende solucionar e os objetivos que se pretende alcançar. No artigo 12, os atos normativos cuja IR tenha sido dispensada em razão de urgência serão objeto de ARR no prazo de 3 anos contado da data de sua entrada em vigor. Conforme apontado na abertura da consulta pública, trata-se de um assunto que demanda regulamentação por urgência, até a consulta pública teve uma duração de 12 dias. Ademais, tanto o problema regulatório quanto os objetivos que se pretende alcançar foram amplamente identificados e discutidos na instrução processual. Posto isso, em consonância à manifestação da Procuradoria, foi elaborada a minuta de resolução normativa, dispondo sobre requisitos e procedimentos atinentes aos mecanismos propostos, com a previsão de realização de análise de resultado regulatório em até dois anos da entrada em vigor do regulamento. Indo para o dispositivo. Diante do exposto do que consta do processo número 48500171920358, voto por 1, autorizar a emissão de resolução normativa conforme minuta anexa, que estabelece requisitos e procedimentos atinentes ao mecanismo de tratamento excepcional na gestão de outorgas de geração e dos contratos de uso do sistema de transmissão custe celebrados por centrais geradoras, objeto da consulta pública número 15 de 2023. E dois, extinguir a determinação da diretoria para que a superintendência de regulação dos serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica STD no prazo de 60 dias realize estudos sobre os pontos propostos por mim na 15ª reunião pública ordinária. É o voto. Obrigado, diretor Fernando. Como é de praxe aqui no colegiado, como esse é um voto de vistos, então a primeira manifestação é do relator original, que casualmente sou eu. Eu só queria fazer algumas observações aqui que me chamaram a atenção. Primeiro, parabenizar aqui o diretor Fernando pela elaboração do voto. Claro que tratou aqui fundamentalmente de dois pontos, eu poderia dizer até que de um ponto, na verdade de dois porque também tratou da fila, porque nós tínhamos avaliado aqui que seria mais conveniente que a gente fizesse uma consulta pública, esse era o meu voto original, para discutir de forma mais ampla a regularização e o tratamento de ser dado para a fila. Basicamente isso, claro que incluiu aqui um último item, no último ponto levantado, que foi a questão de ser por despacho por resolução. Eu até disse que eu não tinha uma preferência por um ato ou outro, mas eu me rendo aqui àquilo que é melhor do ponto de vista jurídico, inclusive, e eu acho que aqui por um ato ser uma resolução normativa, eu não vejo nenhuma dificuldade. Também achei que está resolvido de alguma forma aqui a questão do MCSD, porque havia ali uma discussão, que inclusive foi manifestação do diretor Fernando à época, de ter uma espécie de MCSD compulsório, e aqui a gente está tratando no seu voto traz de uma forma diferente. Eu vou tratar o MCSD extraordinário, mas aí a adesão que a adesão seja voluntária. Então, achei que aqui se resolve aquele ponto. E eu fiquei com uma dúvida. é uma questão jurídica, assim, é um primeiro ponto, e uma dúvida mesmo que eu gostaria de depois ouvir o diretor Fernando, em relação à anistia apenas para quem tem custo vigente, que aí seria aqueles que já tiveram custo rescindido, eles não estariam abrangidos por essa regulamentação. Então, a minha dúvida é que em algumas situações a gente pode ter um custo que tenha sido rescindido, mas que o caso a gente regularize a outorga daquele empreendimento, ele poderia eventualmente se tornar viável. Então, essa foi uma dúvida, mas aí eu vou pedir para o diretor Fernando fazer as considerações dele. E a outra jurídica, que é a questão da possibilidade de ferir o pagamento. Aí é um ponto que também, aí é uma dúvida mais do ponto de vista de se nós estamos, nós temos a condição para fazer isso. em relação à fiança bancária, nós estamos aqui estabelecendo, no seu voto, estabelecendo que seria por fiança bancária, então, retirando aquelas outras alternativas. Parece razoável, porque a gente tem aí sempre uma dificuldade, com algumas das modalidades de garantia. mas eu não vi assim aqui qual seria, não sei se a ideia ou a intenção era deixar para uma discussão posterior, mas não tem um percentual do valor de investimento, qual seria o percentual dessa fiança bancária. Então, esse é um ponto que me chamou a atenção que eu não vi no voto, pelo menos não percebi no voto, pode ser que tenha escapado alguma coisa. E em relação ao tratamento da fila, é claro que a gente precisa ter um tratamento, parece que está sendo proposto bastante razoável, inclusive com a concordância da área técnica ou das áreas técnicas. Então, antes de passar para o diretor Fernando, aliás, antes de abrir para a discussão, como tem alguns pontos que foram adicionados em relação ao voto original, que finalizaria a CP15, foram adicionados pelo diretor Fernando alguns pontos, eu pergunto se o procurador Luiz Eduardo teria alguma observação em relação a esses pontos adicionais. Porque nós dispensamos a manifestação da procuradoria porque ele já tinha feito as manifestações em relação ao voto original. Então, eu pergunto se há algo, há necessidade de alguma observação do procurador Luiz Eduardo em relação aos pontos adicionais. Muito obrigado, doutor Elvio. bom dia a todos os diretores e a diretora Agnes. O único ponto adicional seria o parecer da procuradoria emitido a pedido do diretor Fernando, o parecer exercivelmente mencionado, inclusive, em seu voto, número 198, e que, entre outras conclusões, nós entendemos que, primeiro, é possível o diferimento, como foi apontado no voto. Segundo, o mecanismo, o veículo mais adequado seria uma resolução normativa e, no meu despacho de aprovação, doutor Elvio, eu fiz uma consideração dizendo que o mecanismo que está aqui em discussão, ele não envolve, de modo algum, uma avaliação excludente de responsabilidade. Então, não terá, esse mecanismo, ele não terá qualquer rebatimento sobre os prazos do artigo 26, parágrafo 1º C da lei 9427, ou seja, aquela questão dos 48 meses e a entrada em operação em 48 meses para fazer juiz aos descontos. Então, seria apenas isso. Ou seja, pelo que eu entendi da sua observação, fica mantido o prazo de 48 meses para a entrada em operação comercial? Para a manutenção do direito ao desconto no fio. Desconto no fio. Isso. Agora, se for aprovado esse entendimento, a gente está acrescentando 36 meses. Sempre, para ter o direito ao desconto no fio, observando os 48 meses que é um prazo legal. Ok. foi assim que eu entendi. Bom, então, está em discussão. Se o diretor Fernando quiser fazer a observação. pontuar esses itens levantados para o diretor Evo agora. Começando pela parte da garantia. O tratamento, o quantum, seria o equivalente a 40 EUSTs. Então, isso, isso. Fazendo com que o mecanismo regulatório excepcional de regularização fosse adotado por algum agente, haveria um aditivo ao custe, e esse aditivo, ele teria a previsão de que seria necessário aportar o equivalente a 40 EUSTs em garantia. Qual que é a garantia? Justamente essa fiança. Então, isso está posto, pelo menos é o encaminhamento que eu trago. A possibilidade de parcelar o pagamento foi agora apontado pelo procurador-geral. a regularização do toga com 36 meses, é o que a gente está colocando, e da anistia. Já desde aquele momento em que nós tratamos da abertura, eu particularmente entendi e continuo entendendo que seria importante dar algum tratamento. O obstáculo aqui é porque, efetivamente, a premissa que foi entendida em todo o encaminhamento técnico, e aqui eu tentei, dentro do possível, observar tudo aquilo que veio da área técnica, era numa linha de que a gente estava tratando com duas realidades fáticas. tem uma outorga e tem um custe assinado. Então, se não tem um custe vigente, não teria como dar tratamento, eventualmente, a qualquer situação jurídica no âmbito desse mecanismo regulatório excepcional. E isso, eu acredito que teria um impacto até em quem tem outorga, mas está com um custe para ser assinado, de cerca de cento e poucos mega. Ou seja, efetivamente, não dá para abranger o todo e eu optei por deixar de lado essa possibilidade de tratamento para quem não está com o custe vigente. Então, a gente só trata aqui de custe vigente em execução. Custe assinado em execução ou execução futura, na realidade. Mas eu acato algum tipo de contribuição que vier nessa linha. É a minha preocupação, não a preocupação, mas, assim, eu fico observando que tem, eventualmente, algum empreendimento que perdeu o custe ou não assinou ou perdeu o custe por alguma razão, mas ele é viável. Ele é viável do ponto de vista da implantação da outorga. Se nós não estaríamos afastando esse conjunto se nós olhássemos somente aqueles que têm custe vigente. Eu coloco isso para a discussão e para a consideração da diretora Agnes, diretor Ricardo e diretor Fernando também. Deixa eu fazer minhas considerações aqui. Eu tinha anotado esse tema numa outra visão. Eu me lembrei aqui de um precedente que nós fizemos de São Roque que tinha um custe rescindido, mas que tinha uma decisão eliminar. Eu acho que ainda tem, acho que esse processo não acabou. Que, efetivamente, ele está com o custe rescindido, mas, ainda assim, tem uma decisão eliminar que poderia reestabelecer, poderia... E aí, em se reestabelecendo, ele não faria mais jus a este mecanismo. Ele poderia regularizar em tese mesmo com o custe rescindido. Um caso particular que eu lembrei aqui, eu não sei se tem outras situações nesse mesmo sentido, ele não tem custe hoje. Ele tem um novo, um eliminado, o caso específico da São Roque. Mas, efetivamente, pode ter algum agente que tenha custe rescindido, mas que está se amparando numa decisão judicial não sei se seria enquadrado numa resolução. Acredito que ficaria de fora e acho que a gente pode pensar em discussão aqui para a gente pensar na maneira se entra ou não. Mas, antes, eu queria fazer algumas outras considerações, doutor Fernando. Você falou, no seu voto, você traz com o MCSD específico para quem entra em 2025. daí em diante, não tem nada mapeado que possa ser abrangido em 26, 27 e posteriormente? Não, não. Na realidade, foi feito um batimento entre aquele universo de 11,728 giga e o que nós temos em termos de leilões pretéritos e identificou alguma coisa de ordem de 500 mega que seria em 2025. Início de suprimento em 1º de janeiro de 2025. Então, nós estamos olhando apenas para o ano de 2025. Tudo bem. Outra dúvida é quem fez a declaração até o dia 6 de julho vai ter que refazer até o dia 28? Na realidade, aquela declaração ela sempre foi entendida como uma manifestação preliminar que era para poder ter a chance de identificar qualquer universo eventualmente alcançável. Na prática, já no voto do diretor Elvio, ele teria que ter uma manifestação firme. Definitivo. Então, o que eu estou fazendo é acompanhando tudo aquilo que o diretor Elvio colocou, eu só estou empurrando a data que agora é até 28 de julho perante a ANS. Está correto. Como bem o doutor Elvio levantou, eu entendi que são 40 mesmo, mas, na minha dúvida, por que não os 36 que é o valor exato da multa? Você estendeu para mais, para 40 EUS. porque, na prática, a multa de 36 EUS é a penalidade da rescisão do CUS. Só que, para ter rescisão, houve inadimplência. Então, já está tentando garantir ali com 40 EUS que aqueles valores que foram, que ocasionaram a rescisão do CUS também sejam abrangidos pela garantia. a última questão que eu vou levantar. Quando você fala, aí, vou tentar entender melhor aqui, quando você fala no custe vigente, exercício 2023, 2023 e 2024, o anterior, só com a decisão liminar? Porque, não, qualquer custe vigente pode ser marcado, porque, no seu voto, me parece que você vem tratando esses, só para quem tem decisão de usar. O parcelamento do passivo, sim, para a decisão de limitar. Porque pode ter custe vigente que vai entrar ainda em outubro, novembro, ano que vem, começo do ano que vem, que, efetivamente, ainda não tem, não está em inadimplente, mas, então, ele estaria abarcado pelo seu voto. Isso, sim, são as duas realidades. A realidade de quem está com EUST suspensa por liminar e daquele que está de implante com EUST. Ou ainda não entrou, porque ele... Não, mas aí o que não entrou é outro caso, é o custe de execução futura. Não, mas o futuro é 20... Porque... 24, 25. Ele pode estar no ciclo 23 e 24 e não tem entrada ainda. Deixa eu pedir para colocar na tabela, eu não lembro qual que é o... Aquela tabela que tinha ponto em... Porque ele está na RAP, né? No conceito da RAP, total, mas vamos lá que ele tinha prazo de entrada em operação, entrada em operação, no caso, em teste comercial, execução do custe... No parágrafo 35, no parágrafo 35, por favor. E depois isso aí. É porque são duas realidades que a gente trata. Custe em execução. É quem está com o custe assinado e está, ou deveria estar, pagando EUST. Ele só não paga porque tem decisão de eliminar. Aí é aquilo que está naquela tabela. Mas essa é a minha dúvida. Então, ele, naquele... Aqui, ó... Custe com... Primeira linha, com execução, com pagamento não sendo realizado, porque está judicializado. É um total de 2,049 gigas, sendo que 1,127 sinalizaram que teria interesse de aderir ao mecanismo. A linha de baixo é aquele que está pagando o seu EUST. A usina não está... Não está em operação ainda. Ninguém sinalizou que teria interesse em fazer com que tivesse adesão àquela anistia, o que significa o compromisso desses agentes de levar até o final o empreendimento. Então, agora, eles também têm a possibilidade de, eventualmente, aderir à regularização, porque, aderindo à regularização, para eles, não teria nenhum valor a ser posicionado para frente, diferindo a dívida ou parcelando. Seria unicamente continuar pagando o EUST, já que eles estão adimplente com o EUST, mas eles teriam a possibilidade de ir a 36 meses para implantar o empreendimento. É isso. É, mas só deixando claro aqui, porque tem uma diversão, na minha visão, tem um gap aí, porque quando você fala custo de execução futura, que não está na RAPD esse ano. Você imagina que pode ter um empreendimento que vai entrar de 1º de novembro. O custo não está em execução. Então, isso aí está na nota técnica? Foi uma dúvida que eu tirei com quais eram as técnicas. Basicamente, o seguinte, o que nós entendemos como custo em execução futura? Aí, poderia ser, custo em execução futura é aquele que está posicionado para entrar, por exemplo, no ciclo 23, 24 em novembro. Ou seja, ele está no ciclo vigente, mas a execução do custo dele só em novembro ou execução futura se refere ao ciclo. A manifestação da área técnica, na nota, no memorando conjunto, é que é exatamente o ciclo futuro. Então, a gente está se referindo à execução futura a ciclo, não ao momento de entrada específica daquele agente na base pagante do EUS. Então, só atirar de exemplo, aquele que vai entrar em novembro, ele considera que ele está em execução. Para ele, se aplicaria a primeira proposta. Entendi. É porque eu tive essa dúvida porque, na verdade, ele não está em execução. Ele começa a execução dentro do ciclo, mas ele não está em execução. Acho que as minhas dúvidas eram essas. Bem, então, algumas dúvidas e comentários, eu acho. Eu, primeiro, queria enaltecer o trabalho dos técnicos da agência, do diretor, da sua assessoria, porque eu vi que a gente caminhou um longo caminho, uma longa discussão técnica em pouco tempo. E digo que hoje me sinto bem mais tranquila em decidir sobre regularização, porque eu vi que houve uma análise técnica bastante documentada no processo, mas que foram feitas as discussões necessárias ouvidas da sociedade. Então, eu acho que a gente tem que reconhecer esse esforço de todas as equipes e da agência, eu acho, de trazer a resposta para os agentes quando eles trazem que a gente queria ignorar a regularização, é que a gente não tinha elementos técnicos para opinar sobre a regularização. Então, Mosa, realmente, acho que você insistiu muito nisso e eu vejo o quanto a gente conseguiu progredir, acho que em termos de instituição, na formação de uma convicção sobre esse tema. Então, eu acho que é muito importante deixar isso claro. eu também achei muito interessante a proposta para endereçar a questão do ACR, que eu lembro que o diretor Tiri tinha levantado bastante essa preocupação também, com essa questão do casamento do cronograma do MCSD de Energia Nova com o da Anistia. É óbvio, como você bem lembrou, quando a gente começou a discussão, o diretor era o relator, a gente estava realmente com muita urgência para pautar, a gente estava preocupado com o ciclo tarifário. E aí, como a gente ganhou essa folga, eu achei realmente muito positivo que vocês tenham casado essa discussão sobre a CR com a Anistia. E aí, agradeço também, acho que a gente tem que agradecer a CC pela contribuição no desenho dessa solução, e a gente sabe que boa parte desse trabalho vai ficar também com eles. Então, para mostrar que está todo mundo muito engajado em buscar as respostas para a questão do acesso para os agentes que estão enfrentando esses desafios de conexão. o que mais? Espera aí. No mais, eu achei muito interessante a questão do custe em execução, da gente considerar esses que estão com os valores suspensos por decisão judicial, porque entendo que, inclusive, ao endereçarmos a questão e propormos uma solução administrativa, eu acho que até enfraquece a tese na justiça que eles têm, porque, possivelmente, alguns vão aderir e mostram o quanto a gente está comprometido em buscar soluções e como tem mérito as discussões que estão sendo feitas e os critérios que estão sendo desenhados aqui na agência. E, por fim, eu acho que vou só tratar esse último ponto que estou levantado pelo diretor Elvio e respondido pelo diretor Tires sobre os custos rescindidos. Ele falou no caso de São Roque, que ele lembrou da eliminar. Aqui, eu acho que da mesma forma que a gente hoje está tratando da regularização, porque hoje a gente tem fundamentação técnica para isso. Eu não acho que a gente tem nenhuma fundamentação técnica, nenhum estudo, para saber se tem outros casos, criminários e tal, para fundamentar, abrir a questão do passado. Para mim, passado é passado e não só pela questão de a gente ter que investigar se tem precedência, quem é o grupo atingido por isso, mas, principalmente, porque a gente não tem um estudo para dizer qual seria a linha de corte. Porque, no momento, passado é dez meses, doze meses, dois anos, e aí quem fica de fora pode questionar, porque justamente a gente não fez esse tipo de discussão. Então, eu acho que isso acharia muito ruim a gente abrir essa possibilidade para o passado, porque a gente não tem a fundamentação técnica necessária. Inclusive, gostei muito do trabalho feito aqui para a gente transformar isso em uma resolução normativa, porque teve todo esse engajamento nosso e da sociedade discutindo essas questões e essa foi uma que não foi tratada. E aí, só para dizer por que eu penso nisso, é um pouco... A gente não pode também demorar mais muito com esse processo. Podia pedir vistas, agora vou tratar, então, não, do passado. Mas eu sempre penso um pouco que a gente... A história do ótimo é inimigo do bom. Eu acho que isso está um muito bom bom, mas a gente talvez não consiga endereçar essa questão. E eu vou levantar uma outra que estava pensando, que era assim, a gente poderia pensar num critério diferente para regularização, por exemplo, quem teve obra iniciada. Mas, assim, não dá para continuar discutindo. Acho que a gente tem que, em algum momento, encerrar essa discussão. E eu acho que o trabalho que vocês fizeram com o apoio das áreas técnicas, acho que é muito importante enaltecer. Está muito robusto. Então, nesse sentido, eu acho que a gente conseguiu evoluir bastante. A gente tem uma norma com aquela preocupação que você sempre trouxe e o diretor Tilly também, da gente mostrar o todo para os agentes e eles poderem fazer as escolhas mais bem informadas possíveis entre as alternativas possíveis. Então, assim, eu fiquei bastante contente com o resultado do seu trabalho. Obrigado, diretor Agnes. Até, normalmente, eu agradeço o trabalho que todos os profissionais fazem. Então, aqui eu vou antecipar. Dá para destacar aqui, nesse caso, obrigado, Carlos, o profissionalismo de todos os servidores da agência. Porque, tanto na nota técnica 21 como na 28, em todos os momentos, eles deixaram de modo muito claro que, em termos de convencimento, não é o convencimento deles fazer com que seja possível ter essa possibilidade de regularizar. Mas, não obstante, eles, dentro daquilo que é a possibilidade técnica, conseguiram endereçar algumas soluções que estão sendo aproveitadas aqui. E 100% delas. Então, isso demonstra todo o profissionalismo do quadro da agência, porque apresentaram uma proposta que mostrava o convencimento técnico, mas, diante de uma possibilidade que foi aberta por um diretor do colegiado, se reuniram para tentar apresentar aquilo que, também dentro de toda uma moldura técnica, é o suficiente para a gente poder fazer com que essa possibilidade de regularização e a anistia aconteça. Então, eu vou na mesma linha, porque é um trabalho louvável. A parte da rescisão, do custo rescindido, é justamente alguma coisa que eu particularmente defendi já na abertura da consulta pública, era o ponto 3 que eu trazia, foi objeto de contribuição da Abrat, é uma das contribuições que nós temos, uma das 89 contribuições nessa consulta pública. E eu realmente, assim, eu penso que seria possível a gente dar mais um passo. mas eu concordo. Na verdade, aqui a gente tem que preservar, na minha visão, aquilo que a gente já conseguiu construir e evoluir. Eventualmente, outros passos podem ficar para outros momentos sob pena de comprometer o todo. Mas eu acredito que aqui, nesse momento, surge a oportunidade da gente discutir e avaliar. Como eu falei, eu considero qualquer proposta nesse sentido. Eu queria fazer o último comentário, não sei se você vai encerrar a audição. E nada, só cumprimentando o Fernando, nada impede que, em tendo um caso concreto, específico, como eu citei a de São Roque, que é um... Como eu não conseguia mensurar se tem ou não, pontuar alguns casos em que cabe a diretoria analisar, nada impede que, no caso específico, a diretoria analise aí e crie uma solução que nós já fizemos em caso específico. Porque eu acho que... Aí eu concordo com a Agnes, a gente não tem a dimensão para regulamentar isso em forma de regulamentação nesse sentido amplo, como também defendo que seja por resolução normativa, tratar os... Tentar pegar todos os casos, eu acho que, na minha visão, inviabiliza a questão do custo de rescindido. Se tiver algum caso específico que a gente entenda que poderia ser enquadrado, acho que a gente pode tratar isso num caso concreto, específico, que a diretoria tem essa autonomia para fazer. Na verdade, eu não ia encerrar, não, era só fazer um comentário adicional. Ainda na linha do que você coloca, diretor Ricardo, e também diretor Agnes, é claro que nós chegamos aqui num bom ponto. O fato de termos... Eu acho que a gente tinha chegado num bom ponto também na reunião anterior. Porque tinha ali uma questão que era a minha dúvida, inclusive como relator original, era a questão da regularização ser agora, ser imediata ou ser após uma consulta pública, uma segunda fase de consulta pública. O diretor Fernando... E ali eu tinha dúvida realmente em relação a se tínhamos já condições de fazer naquela em momento. O diretor Fernando, ele traz aqui um conjunto de condições que ficam estabelecidas para regularização que me parece que resolvem a minha dúvida. Quer dizer, me parece, não, resolvem a minha dúvida. inclusive na questão de garantias, porque a gente dá mais segurança, porque a dúvida que havia sendo a gente regulariza, então ninguém sai. Ninguém sai e não abre margem porque todo mundo vai esperar uma eventual regularização. Mas aqui a gente está trazendo, o diretor Fernando traz a possibilidade de ter, ou a condição de garantias. Então, a regularização se cerca de um conjunto de condições e critérios que nos dá, nos traz a segurança que eu não tinha quando apresentei meu voto originalmente. Em relação ao caso, me parece que aqui a situação é semelhante, quando a gente fala dos custos vigentes ou aqueles rescindidos. O que eu percebo, haveria necessidade de discutir um pouco mais em relação a isso, que pode ser feito eventualmente, como o diretor Ricardo coloca, eventualmente nos casos concretos. Porque pode ter realmente empreendimentos que foram, os custos foram rescindidos, mas ele pode se tornar viável por alguma razão. Por hipótese, a gente tem lá no artigo 4ºC, a gente tem a possibilidade de troca de controle. Então, uma troca de controle eventualmente pode viabilizar um empreendimento que teve seu custo rescindido. Então, eu acho que é uma possibilidade legal, mas nós não temos, pelo que eu estou percebendo, a segurança suficiente, como eu não tinha no caso da regularização, e agora tenho, nós não teríamos aqui a segurança suficiente para encaminhar de forma diferente do que foi trazido pelo diretor Fernando. E concordando com Agnes, eu acho que a gente tem, não que eu tenha pressa de decidir se eu não tivesse segurança, mas a gente precisa, realmente, esse assunto foi muito discutido em consulta pública, discutimos aqui na primeira vinda do processo para a pauta, com seis, se eu não estiver enganado, seis sustentações orais, então teve realmente uma ampla discussão. Diretor Fernando, junto com a sua assessoria, as áreas técnicas, que está aqui presente, por sinal, com a presença da STD, da equipe da STD, e, então, eu acho que nós tivemos uma boa discussão e poderíamos deixar esse ponto para discutir, eventualmente, até porque não sabemos nem qual é a dimensão, se existem casos como esse, então, eu poderia deixar para discutir com esse que eu estou levantando, caso de viáveis com custo irrescindido. Então, era essa a minha observação e parabenizar mais uma vez as áreas técnicas da ANEL e o diretor Fernando, que aperfeiçoou em muito aquilo que veio na primeira vinda do processo à pauta. Então, não havendo outras observações, em votação. Eu voto com o relator. Só uma questão de ordem... Questão de ordem do diretor Ricardo. É uma questão, como é um voto vista, eu acho que... Eu acho que o doutor Elvio tem a possibilidade de transformar as contribuições do voto do Fernando em seu voto como relator, não é isso, Cadu? Aí eu tenho que entender isso melhor ou passa a ser... Como o diretor Fernando, ele não... ele fez alguns... Ele concordou em parte com o meu voto e não concordou em outros pontos e adicionou outros, eu acho que seria mais conveniente que nós colocássemos em votação os dois, claro, porque tem dois, o meu original e o de vistas, eu acho que fica mais simples do ponto de vista de ajuste até de um voto posterior. O que eu entendi é que a diretora Agnes votou com o voto de vistas. Foi isso que eu quis dizer, gente. com o revisor, no caso do diretor. Exatamente, obrigado pela... Eu também acompanho o voto do... o voto visto do doutor Fernando. Bom, eu também vou acompanhar o voto do diretor Fernando. Declaro, portanto, que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade... autorizar a emissão de resolução normativa conforme o minuto anexo que estabelece requisitos e procedimentos atinentes ao mecanismo de tratamento excepcional na gestão de outorgas de geração e dos contratos de uso do sistema de transmissão custe celebrados por centrais geradoras subjeto da consulta pública número 15 de 2023. E extinguir a determinação da diretoria para que a superintendência de regulação de serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica STD no prazo de 60 dias realiza estudos sobre pontos propostos pelo relator no relator original na 15ª reunião pública ordinária no caso eu. Então, essa é a decisão do colegiado e eu passo ao secretário por favor. Obrigado, diretor Elf. Apenas, porque nada mais do que justo reconhecer o trabalho que foi feito aqui por todos os servidores da agência e começando, diretor Elf, porque eu acho que é importante que o primeiro ponto foi justamente o voto que o senhor trouxe que era a lógica da anistia. Então, em nada eu distorí daquilo e foi um trabalho muito bem elaborado pelo Vitor da sua assessoria que eu tenho certeza que fez com que ele perdesse muitos finais de semana e muitas noites e foi um trabalho muito bom que a gente aqui acompanha integralmente com aquele complemento do MCSD. Da mesma forma eu agradeço muito ao trabalho do Beni que conseguiu fazer com que fosse possível construir uma resolução normativa, interação com o CCE, com todas as superintendências, construir um voto que eu avalio muito bem fundamentado e também a todas as superintendências envolvidas nesse trabalho. Superintendência de tarifa, de outorga, de rede. A superintendência hoje é a de rede do Matar, Leonardo, Tito, Rafael, a de outorga, a Thaís e a Ludmilla e a superintendência de tarifa, a Camila, o Tiago, o Denis. Como eu falei aqui durante a discussão para a diretora Agnes, eles tinham um convencimento em termos de que seria o melhor que era diferente. Mas isso em nada impediu que fosse buscado uma alternativa que fosse possível acomodar esse entendimento que eu trazia aqui. Então, novamente, aqui eu destaco todo o profissionalismo, todo o cuidado que tiveram em fazer com que essa proposta observasse tudo aquilo que é uma moldura regulatória no sentido de não mostrar que, eventualmente, poderia ser uma mudança de entendimento, de não mostrar que é uma mudança de posição da agência, de fazer com que fosse o correto. E, da mesma forma, o parecer do doutor Marcelo Escalante, que foi aprovado pelo procurador-geral Luiz Eduardo, um parecer muito robusto, um parecer que fez com que fosse possível a gente ter a exata dimensão daquilo que seria a possibilidade de construir uma resolução normativa, da possibilidade de parcelamento. Então, eu agradeço aqui o trabalho de todos, porque, mais uma vez, o quadro técnico da agência se mostra, certamente, dos melhores do Brasil e esse trabalho aqui deles mostra isso. Só complementando a sua fala, a assessoria dos outros diretores também que contribuíram nesse... Não, é verdade, é verdade. O lapso meu, deixa eu me corrigir. É verdade, é verdade. A Ana Cláudia, da assessoria do diretor Ricardo, que interagiu bastante com o Beni, a Isabela, da assessoria da diretora Agnes, que também interagiu muito com o Beni. Eu mesmo falei tanto com a Ana Cláudia como com a Isabela, o Vitor, da assessoria do diretor, como eu já falei, e também no gabinete do diretor-geral, o Beni interagiu com o Júlio, com a Lívia, enfim, com o Patruz. Foi um trabalho que foi construído por todos, numa lógica de fazer com que o melhor resultado fosse atingido e que fosse possível desde logo a gente ter a possibilidade de escolher se ele vai pelo caminho da isenção ou da regularização ou se nenhum dos modelos serve para ele e ele não vai aderir a esse mecanismo regulatório excepcional. Bem lembrado, diretor Ricardo. O assessor Vitor, no caso da minha assessoria, ele ficou tão estressado que ele ganhou férias. Ele não está aqui. A Ana também. A Ana também. Então, está ótimo. Eu queria também fazer uma referência a isso que foi dito pelo diretor Fernando, porque esse tem sido a tônica, tem sido a prática das áreas técnicas e da diretoria. Sempre nós deliberamos com a melhor convicção e as áreas técnicas da mesma forma. Elas se manifestam com a sua melhor convicção, mas isso não significa questão fechada. É a melhor convicção até aquele momento. Mas podem surgir outros encaminhamentos e outras observações que podem mudar e as áreas sempre estão abertas a alterar e da mesma forma que aqui no colegiado. Então, parabéns à ANEL como um todo. Eu pedi ao secretário-geral, por favor, que enuncie o próximo item da pauta. Nós tivemos uma pequena alteração na ordem, que nós vamos falar do item 5 e... Em sequência, o item 18. Chamo o item 5 agora, processo 48.500, 00, 53, 36, 2005, 88 e outros. Assunto. Alteração de características técnicas das usinas termoelétricas, Uteca, Maçari, Murici 2 IPC em 2, revogação da transferência de suas outorgas, objeto das resoluções autorizativas número 11.914 de 2022 e 11.915 de 2022, com restabelecimento das titularidades originais e revogação das outorgas das UTEs, Pauferro 1 e Termo Manaus. Diretor relator, Ricardo Tille. Em 29 de junho de 2006, foi realizado o leilão número 2 de 2006, anel A-3 de 2006. Estagaram os vencedores, o quadro das usinas, o quadro 1 abaixo. Aqui eu trago o quadro com os vencedores. Em 23 de abril de 2007, foram emitidas as portarias número 68 e 70, que autorizaram a Epesa a estabelecer como produtor independente de energia, mediante a implantação das respectivas UTEs, Pauferro 1 e Termo Manaus. Em 6 de janeiro de 2014, foi emitida a portaria número 7, que autorizou a P100 Energia a estabelecer-se como PI, por meio da implantação da UTE P1002. Dois dias depois, em 8 de janeiro de 2014, foi emitida a portaria número 9, que autorizou a Energética Camassari Munici a implantar a UTEs Camassari Munici 2. Em 8 de junho de 2019, a PC Energia e a Energética Camassari Munici solicitaram alteração de características técnicas pela primeira vez das UTEs PC2 e Camassari 2. A matéria foi aprovada na reunião pública de 31 de março de 2020, resultando na emissão da REIA número 8735 e 8736 da mesma data. em 7 de maio de 2021, foi solicitada nova alteração de características técnicas dos empreendimentos. Em 19 de novembro de 2021, a Subintendência de Concessão e Autorização de Geração à então SCG recomendou à diretoria da agência a aprovação do pedido, havendo em 27 de junho de 2022 a desistência formal do pleito pelos interessados. Em 17 de maio de 2022, por meio da resolução autorizativa 11.914 e 11.915, foram transferidas as titularidades das UTEs Camassari 2 e PC2 para a CH4 Energia. Em 10 de novembro de 2022, a CH4 Energia, a PC Energia e a Energia de Camassari e Munici solicitaram que as titularidades das UTEs Camassari 2 e PC2 sejam revertidas às propriedades anteriores por meio de revogação das resoluções 11.914 e 915 de 2022. Em 17 de novembro de 2022, foi solicitada pela terceira vez a alteração de características técnicas da UTE Camassari 2 e PC2 objeto dessa análise. Em 6 de dezembro de 2022, a Epesa requereu a revogação das outorgas das UTEs Termo Manaus e Pauferro 1 condicionada à aprovação do novo pedido de alteração de características técnicas das UTEs Camassari 2 e PC2. Em 14 de março de 2023, a SCG consultou a situação da PC1 e da Energética Camassari Município quanto às obrigações e histórias dos sistemas de polímero da Superintendência de Regulação Econômica e Estudo do Mercado da SRM no sistema SKATE da Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração SFG e no Portal de Transparência da Controletoria Geral da União. Também realizou consulta no sistema de controle de adimplência da Agência de Mercado gerido pela Superintendência de Administração Financeira SAF com relação ao cumprimento das obrigações intersetoriais. Em 17 de março de 2023, a SCG analisou os pedidos tendo recomendado parcialmente o deferimento do pleito. Em 28 de março de 2023, o processo que estava pautado para a deliberação na nona reunião pública ordinária foi retirado de pauta. A SCG emitiu um ofício para que a CH4 energia limitada notificando da necessidade de renovação da garantia de final cumprimento das UTE PCI-2 e Camassari-2. A CH4 energia, por meio da carta número 19-2023, protocolou os seguros garantidos solicitados para renovação da garantia de final cumprimento das UTE PCI-2 e Camassari-2. Em 4 de maio de 2023, por meio do memorando 162 de 2023 da ASD, foi solicitada a Procuradoria Federal sobre o aspecto da legalidade e do pleito do agente. A Procuradoria Federal respondeu por meio do parecer número 155 de 2023 de 2 de junho de 2023, contendo as respostas aos questionamentos do memorando 162 de 2023 da minha assessoria. É o relatório. A sustentação oral será realizada pelo senhor Guilherme Pereira Bajo, representante da CH4 Energia Limitada. O senhor responde até 10 minutos. Obrigado. Bom dia, doutor Elvio, diretor-geral em exercício, diretor Tili, relator do processo, doutora Agnes, doutor Mosna, doutor Luiz Eduardo, doutor Cadu, senhoras e senhores. Eu pretendo fazer aqui uma sustentação, acho que eu não vou usar o período integral, os 10 minutos, e tentar focar no que nós consideramos o ponto central desse nosso pedido. É um processo, como foi descrito pelo diretor Tili no relatório, que já passou por algumas alterações, alguns pedidos de alterações de característica técnica, todos eles justificados na nossa perspectiva, e que agora nós acreditamos tratar da última e derradeira aprovação, assim, nós desejamos. E é um tema bastante interessante, porque é um tema que, bem ou mal, já foi discutido aqui na agência, que já foi aqui discutido na agência e deliberado há uns anos atrás, em 2020, mais precisamente, em que houve uma discussão bastante interessante sobre esse caso. é o mesmo processo, é o mesmo processo que resultou na deliberação de 2020, que nós enfrentaríamos logo, demonstrarei mais adiante, e agora nós estamos trazendo, o que difere do caso de 2020 é apenas a localização da usina e algumas particularidades temporais que eu vou mostrar para os senhores. e eu tentei colocar aqui, porque nós temos várias discussões a respeito desse processo, discussão se energia nova, energia velha, essas questões, mas eu coloquei aqui, tentei buscar expor como peça central, como elemento central dessa nossa discussão, uma pergunta. Se ativos, instalações que não compõem mais um empreendimento de geração, que portanto seria, esse empreendimento estaria extinto, se esses ativos, se essas instalações, se esses bens podem ser utilizados, podem ser empregados na construção de um outro empreendimento de geração? É uma pergunta que na nossa percepção é o tema central dessa discussão. E a resposta, pô, eu estava aqui tentando, a resposta é sim, porque nós temos exatamente previsões específicas nas normas, nas regras aplicáveis ao setor elétrico e porque nós temos esse precedente que tentou enfrentar profundamente essa discussão. Pronto. Por que que eu trouxe esse slide do regime do serviço público? Porque nós estamos discutindo aqui o regime da produção independente. No regime do serviço público, o senhor sabe muito melhor do que eu, os bens são vinculados àquela outorga e ao final da outorga os bens retornam para a união e a união então dá o destino que entender cabível, que entender que julgar necessário. Em alguns casos relicita, em outros casos eventualmente toca esses ativos como devolve para o empreendedor. Que foi o caso da primeira discussão em Camassari que era justamente ativos de geração da antiga UTE Camassari que foram devolvidos para o empreendedor porque não eram servíveis na prestação do serviço público e porque é uma termo elétrica e o empreendedor então recebeu aqueles ativos e não recebeu nenhuma indenização por conta daquela do fim da sua outorga. Diferente do regime de serviço público o regime do PI pode passar por favor que eu acho que esse negócio não está funcionando o regime do PI ele faz uma distinção entre as hidrelétricas e as termelétricas pode passar por favor e isso ficou expresso no decreto 2003 onde ele distingue claramente que o destino das hidrelétricas será a devolução para o poder público e o destino das termelétricas será a entrega desses ativos para os seus titulares com a prerrogativa inclusive de remover as instalações. Obrigado. a resolução 921 da agência de maneira repete obviamente o previsto no decreto 2003 e traz a disciplina regulatória que deve ser aplicada ao caso. Próximo por favor. E aí nós temos então o precedente de 2020 que está diretamente relacionado com esses elementos normativos que eu acabei de apresentar. o precedente de 2020 a discussão era utilizar os ativos de uma antiga termelétrica no caso a termelétrica Camaçari a termelétrica Camaçari olha que interessante ela possuía outorga vigente na data do leilão lá em 2006 o que caracterizava Camaçari como um empreendimento existente portanto impedido de participar do leilão e a sua outorga foi extinta em 2015 esse era o cenário que se tinha em 2020 próximo por favor mas foi negado pela SCG na época SCG por dois motivos basicamente por um motivo desculpe por se tratar de energia velha ou energia existente a Camaçari tendo outorga em 2006 não poderia ser utilizada e foi demonstrado para a agência naquela época pode passar por favor que o caso era bastante distinto por quê porque a outorga de Camaçari não existia mais e aqui eu trago um slide com o parecer da procuradoria emitido à época lá o número 17 de 2020 em que ele sustenta os argumentos que nós concordamos integralmente o que diz o parecer é que Camaçari não existia mais no mundo jurídico e obviamente também no mundo fático porque ela não existia mais como usina e o que havia sim era um conjunto de bens e instalações que poderiam ser utilizados pela CHESF que era antiga titular dessas outorgas e desses bens como bem desejasse isso valeu também isso vale de forma idêntica eu vou mostrar para os senhores para o caso presente opa vou ter que acelerar então na perspectiva da legalidade a procuradoria sustenta que não há nenhum tipo de restrição a utilização de bens da antiga usina que não era viável e que voltou para o empreendedor próximo slide por favor resultou nessas outorgas que foram aprovadas pode seguir por favor isso esse é o ponto o presente caso então o que eu trago para cá a única diferença desse caso para a Camaçari é que nós estamos discutindo uma outorga que finda em dezembro de 2023 nós chamamos isso juridicamente de termo porque é um evento futuro e certo diferente de condição que é futuro e incerto nosso caso não há dúvida o termo final dos CCARs indicam que essas outorgas findarão em dezembro desse ano e que portanto com o fim dessas outorgas o fim dos contratos nós teremos o fim das outorgas e obviamente também por uma lógica já aplicada em outros casos e pela natureza das coisas no setor esses ativos serão livremente disponibilizados para o empreendedor que poderá doá-los que poderá dar outra destinação poderá removê-los a seus custos ou eventualmente utilizá-los empregá-los na construção de um novo empreendimento esse é o ponto é isso que nós estamos discutindo e é isso essa é a grande ou a sensível diferença do caso precedente que naquela discussão no momento da deliberação os ativos de camassari já estavam disponibilizados e nós estamos discutindo aqui o que acontecerá com os ativos de pau-ferro e termo-manaus a partir da 23ª hora do dia 31 de dezembro de 23 quando então esses ativos esses contratos terminam e nós temos duas outorgas duas usinas com características de geração a óleo combustível que se mostrarão inviáveis de permanecer conectadas ao sistema nesse sentido entendemos que também por esse evento por essa natureza estamos diante da sua iminente saída do sistema e portanto a liberação de um volume de potência do sistema o sistema perde potência próxima por favor mas a nossa proposta é que a partir de janeiro de 24 esses ativos retomem a sua operação entrem com um novo contrato esses contratos das UTS Camassari 2 Camassari Murice 2 e PCM 2 que passarão a ser incorporados nessas novas outorgas estarão disponíveis para o sistema assim que estiverem em condições operacionais e obviamente eu destaco aqui que não haverá necessidade de ampliação da potência dessas unidades nós não estamos falando de identidade de usinas são usinas com características diferentes o que resultará na necessidade de investimentos adicionais da ordem de 320 milhões apresentados ao longo do processo e que serão empregados efetivamente ao longo do período de outorga próximo por favor rapidamente essas usinas já foi demonstrada tentou se apresentar aqui com o diretor relator as vantagens dela para o sistema portanto eu peço desculpas por senhores pelo tempo não vou conseguir entrar em detalhes mas elas têm características técnicas operacionais muito rápidas e elas já foram utilizadas para atender ao período de escassez hídrica pode passar por favor pode passar e termino só rapidamente com perdão por ter ultrapassado um minuto o nosso pedido autorizar a implantação dessas usinas na mesmo site das futuras e extintas usinas de Pauferro e Termo Manaus agradeço a atenção dos senhores e bom dia obrigado Guilherme Bajo pela sustentação vou fazer só uma observação aqui eu faço uma estatística eu vou acompanhando aqui sempre todos os que se apresentam aqui nas sustentações orais e dizem que não vão utilizar os 10 minutos ultrapassam os 10 minutos então eu vou começar a pedir para que não digam isso nas sustentações mas é sempre muito bom o advogado Guilherme Bajo procurador Luiz Eduardo senhores diretores senhora diretora Agres também agradeço a sustentação oral do advogado Guilherme Bajo sempre uma presença festejada aqui na diretoria esse caso que está sendo discutido aqui ele não é novo diretor Elvio e já foi discutido em outras oportunidades como foi o caso do caso Camassari e Murici e naquela ocasião a diretoria acompanhou o parecer da procuradoria e qual foi o racional ali do parecer da procuradoria para dizer que poderia haver alteração de características técnicas e a implantação das outorgas naquele local o racional foi o seguinte se utilizaria a empresa iria se utilizar apenas do local onde tinha funcionado um ou duas usinas térmicas e faria um investimento substancialmente novo haveria um investimento novo para agregar potência energia e potência ao sistema nesse caso daqui nós fizemos análise considerando esse racional mas para para nós na procuradoria não ficou claro que se trataria de um investimento verdadeiramente novo até porque as usinas de que se trata termo Manaus e pau ferro elas são elas estão terminando ainda o seu prazo de vigência contratual por meio de um contrato de energia nova então o que se pretende aqui o arranjo que se pretende é se utilizar essas usinas que já foram amortizadas por meio desse contrato de energia nova para se colocar alocar nelas os contratos que foram licitados no mesmo leilão então esse foi o racional então para a procuradoria não ficou claro que haveria investimento novo até porque as usinas estão operacionais até o momento e ficarão até o final do ano e muito possivelmente continuarão durante um bom tempo então foi por essa razão obrigado doutor Bagem obrigado procurador antes de entrar no voto fundamentação eu queria primeiro agradecer o Bagem e dizer que a sustentação oral dele foi bastante esclarecedor quanto a esse ponto o doutor Luiz Fernando essas usinas elas são feitas para se depreciar no tempo do contrato então a gente entende trago aqui no meu voto que em não sendo em não sendo concedida essa usina estaria desativada e o contrato não para continuar funcionando e continuar atendendo os requisitos do contrato com o consumo específico disponibilidade de todos os que previstam o contrato o investidor acaba tendo que fazer como foi demonstrado na apresentação na sustentação oral do doutor o investimento de retrofitar essas máquinas para trazer um ativo efetivamente novo porque aquele ativo daquelas usinas efetivamente já foram depreciados quando eu fui estava fazendo análise nesse processo e aí doutor isso é muito comum nos sistemas isolados quando se ganha um leilão o novo empreendedor comprar aquele ativo do que está lá gerando como o sistema isolado tem uma característica diferente normalmente se pega aquela usina se faz uma retrofitagem porque ela já está em final de uso de vida útil se faz um retrofit e continua operando no mesmo lugar com o mesmo inclusive com as mesmas máquinas às vezes com retrofit só na questão de eficientização então isso aqui é uma matéria que a agência decide dessa maneira já com tranquilidade dito isso eu vou passar a fundamentação para justificar o que eu trouxe na minha decisão trata-se de solicitação da Newfort na posição de controladora da CH4 Energia da Energética Camassari Murici e da P100 Energia de alteração de característica técnica das usinas termoelétrica UTE Camassari 2 e P100 2 de revogação das resoluções autorizativas 11.914 e 11.915 de 2022 restabelecendo com isso a titularidade das usinas de forma de suas autógrafas originárias e revogação dos atos autorizativos da UTE Pauferro e Terra Manaus condicionada à aprovação do pedido de alteração de característica técnica da UTE P100 2 Camassari 2 as informações sobre o processo atos autorizativos potentes talados localização titularidade de código de empreendimento geração estão discriminadas no quadro 1 as quatro índices sagrados vencedores do leilão número 2 2006 do tipo A-3 realizado em 29 de junho 2006 destinado à contratação de energia proveniente dos novos empreendimentos de geração A-4 Energia a Energia de Camassari Município IP100 Energia solicitaram adicionalmente que a titularidade da UTE Camassari 2 e IP100 2 sejam revertidas à proprietária anterior por meio da revogação das resoluções autorizativas 11.914 e 11.915 de 2022 Por fim a EPSA requeriu a renovação dos atos autorizativos da EPE Pauferro e Termo Manaus condicionado à aprovação dos pedidos de alteração de características técnicas da UTE P100 2 Camassari 2 e que a vigência dessa se daria a partir de janeiro de 2024 quando final os contratos de comercialização de energia no ambiente regulado CC e AR dos seus empreendimentos Os detalhes afetam cada um dos pedidos foram explorados altivamente na nota técnica número 19 de 2023 da SCG o que entende ser desnecessário replicá-los nessa análise desta forma passo a apresentar apenas os principais tópicos abordados pela área técnica com respectivas conclusões 2.1 das alterações de características técnicas da UTE Camassari 2 e P100 2 dos aspectos técnicos com relação aos aspectos abordados no item 1 verifico que as interessadas pretendem implantar as centrais geradoras no local em que atualmente estão localizadas a UTE Termo Manal e Pau Ferro 1 dessa forma foi requerida alteração do sistema de transmissão de interesse restrito das UTE Camassari 2 e P100 2 além disso foi solicitada alteração de características técnicas da central geradoras da seguinte forma projeto atual por duas usinas geradoras UGE de 72 mil kW cada um utilizando diesel como combustível principal com 144 mil kW de potência instalada e 142 mil kW de potência líquida declarada localizado no município de Dias Dávila no estado da Bahia projeto proposto por usina com 321 UGE de 450 kg cada utilizando óleo diesel como combustível principal de 144 mil 450 kW de potência instalada e 144 mil e 80 de potência líquida declarada localizada no município de Igarassu no estado do Pernambuco no sítio em que se encontram atualmente implantados a Termo Manaus e a Paufer principalmente a área técnica avaliou a adequação dos documentos de qualificação técnica encaminhados pela interessada tendo verificado que todos estão em conformidade com a exigência da resolução 876 de 10 de março de 2020 e requisito digital de leilão de 02 de 2006 nessa análise a área técnica compilou as informações sobre acesso sumário executivo ficha técnica licença ambiental arranjo geral e diagrama unifilar simplificado disponibilidade de combustível e uso de recursos hídricos no entanto visto que trata-se de alteração de características técnicas de usinas que comercializam a energia no ambiente de contração regulada o ACR sua aprovação depende de análise conjunta da ANEL e da empresa de pesquisa energética a EPE realizada por meio do sistema de acompanhamento de empreendimento de geração de energia o AEG dessa forma a EPE em sua área de competência procedeu a avaliação do material encaminhado pelos interessados expondo em sua verificação referente às documentações apresentadas referentes à comprovação de combustível disponibilizado que o empreendedor apresenta quantidade suficiente para o atendimento da geração considerando a nova configuração no que tange a mudança proposta a EPE destacou que tal alteração não enseja redução da garantia física mantendo a capacidade de atendimento do montante contratado no respectivo leilão tendo concluído que não se tendo concluído não se opor à alteração solicitada tendo como base a documentação disponibilizada e analisadas e as análises realizadas por fim a EPE referente aos quesitos puramente técnicos declarou que não registrou óbvio na aprovação do pleito item 2.2 das alterações de características técnicas da UTE Camaçari 2 Camaçari Murici 2 e P102 dos aspectos regulatórios e da renovação condicionada às autorgas condicionada à revogação das autorgas do UTE Manaus e da UTE Pauferro 1 antes de nos atermos ao aspecto regulatório das alterações de características técnicas da UTE Camaçari Munici 2 e P102 passo a verificar o pedido da EPE da revogação das autorgas da UTE Terra Manaus e Pauferro em seu requerimento a EPE justifica que suas usinas possuem contrato de comercialização vigente até 31 de dezembro de 2023 como alega por entender que não há viabilidade de venda de energia no ano do mercado livre e não existe no cenário atual seu interesse em manter as autorgas da UTE Terra Manaus e Pauferro 1 a partir de 1º de janeiro de 2024 a EPE afirma ademais que o grupo econômico da qual faz parte pretende implantar as UTE Camaçari 2 e Camaçari Munici 2 e P102 no local em que atualmente estão instaladas a UTE Terra Manaus e Pauferro 1 motivo ensejado dos pedidos de alteração de característica técnica hora em análise 2 da revogação das autorgas do T.E. Terra Manaus e Pauferro 1 avaleia a partir de 1º de janeiro de 2024 que sejam alteradas as autorgas da UTE Camaçari Munici 2 e P102 nos termos propostos A portaria do Ministério Minas e Energias nº 481 de 26 de novembro de 2018 estabelece as diretrizes para análise e para aprovação de alteração de característica técnica e imprimimento de geração de energia elétrica otorgados pelo Ministério de Minas e Energias em decorrência de terem comercializado energia em leilões de energia nova e fontes alternativas ou de reserva dentre as condicionantes para que a CATE os pedidos de natureza pela ANEL além de examinadas exaustivamente pela área técnica em sua nota verifiquei que aquele é atinente aos ditamentos do edital e do certame em que o interessado tem esse agrado vencedor para o caso em tela o item 12.3.3 do referido do edital explica as características T constantes da habilitação técnica e do cadastramento pela EPE dos novos empreendimentos quanto ao número de máquinas e forma de conexão não poderão ser alteradas antes da autórdia após a autórdia caso a vencedora solicite alguma dessas alterações a ANEL analisará sendo possível desde que satisfeita as seguintes condições a. não se altere a capacidade de salário mínima prevista no respectivo ato de autórdia de autorização b. seja recalculada as energias asseguradas parcialmente e final do empreendimento c. alteração em questão não implique em perda energética para o pedido em questão em concordância com a área técnica verifique que os itens acima seguem satisfeitos o edital do leilão número 2 de 2006 estabelece além disso que a contratação das usinas de Camassari 2 e PCI 2 ocorre pela oferta de produtos de energia provenientes de novos empreendimentos com o posterior outorga de autorização esse tema já foi objeto da reunião pública da ANEL em março de 2020 especificamente no contexto da primeira alteração de característica técnica UTE Camassari município 2 e PCI 2 com substanciada na reia número 8.735 e 8.736 daquele ano naquela oportunidade os requerentes propunham que os projetos fossem instalados nas áreas de instituição da extinta UTE Camassari e aproveitando parte de seus ativos a época em que pese a SCG recomendar a não acate do pleito por entender que sua aprovação contrariava o conceito de novo empreendimento de geração disposto no edital do SETAM a diretoria colegiada acompanhou a posição do Procuradoria Federal exarada no parecer número 18 de 2020 da Procuradoria Federal da ANEL aqui eu vou pular a parte da manifestação da Procuradoria vou direto para o parágrafo 26 do parecer portanto no que isso nos parece que sob o ponto de vista de legalidade alternativa de aproveitamento e ou reutilização de bens antiga UTE Camassari se mostra viável e não contraria o conceito de novo empreendimento de geração que foi definido no edital de leilão 02 de 2006 da lei 10.848 domingo e 4 no parecer número 155 de 2023 elaborado para o presente caso foram respondidas as questões apresentadas em síntese discorreu sobre a impossibilidade da usina térmica de termo e manose pau-ferro 1 possam ser tratados como novos empreendimentos e por isso estaria impedido de transferir os ativos para outros aproveitamentos que têm vencido o mesmo leilão em que pese o doutro entendimento da procuradoria eu discordo e ressalto que o próprio parecer aponta a realidade dos fatos no caso concreto o edital do leilão número 2 não vetou que os empreendimentos vencedores utilizassem bens ou equipamentos provenientes de outras usinas já desativadas trata-se de um aspecto em que está dentro do risco do negócio a que se sujeita o produtor independente de energia merece destaque três pontos 1 podem ser utilizados bens e equipamentos provenientes de outras usinas desativadas dois é um risco de negócio a escolha de equipamento para o leilão para atender o leilão 2 de 2006 três por fim mas não menos importante trata-se de um produtor independente de energia que possui um regramento específico abaixo tratado um produtor independente de energia um PI tem um regime próprio e diferenciado próprio e diferente do empreendimento prestado no serviço público de fornecimento de energia ao final da concessão o PI tem a liberdade de escolha de qual destinação do seu empreendimento não é reversível a união vídeo abaixo o disposto no decreto 2003 de 10 de setembro de 1996 é taxativo aqui no artigo 20 ele diz que os ativos dos PI serão de propriedade do empreendedor e não revertido pela união volta ao meu voto o produtor independente pode remover as instalações o que mais o que é mais grave assim por consequente lógico ele pode destinar os bens ao final da concessão para o que for mais conveniente por inclusive construir um novo empreendimento de geração de energia adequando-se às exigências técnicas comerciais ilegais ao PI cabe o risco do negócio com toda a carga de direitos e deveres na gestão de empreendimento no cumprimento das obrigações contratuais e na satisfação da regulação da ANEL a resolução normativa número da ANEL número 921 de 2023 de 2021 seguindo o decreto estabelece aqui vem praticamente repetindo destacando o parágrafo segundo o caso da união termelétrica não se não será devido a indenização ou investimentos realizados segurando porém o produtor independente ou com o outro produtor remover as instalações as requerentes pretendem plantar as usinas Camassari Murice 2 e P102 no local em que atualmente estão situadas as UTS Termo Manaus e Pauferro 1 com aproveitamento de equipamentos e de parte de estrutura disponível no sítio essas plantas que não são imutáveis na sua destinação podem ter um novo arranjo comercial e regulatórios as UTS Termo Manaus e Pauferro 1 possuem autor que não estão não estarão vigentes após 31 de dezembro de 2023 ora analisar o pleito hoje para um evento futuro com termo certo conhecido e com consequência prevista é medida de acerto regulatório e economia processual ora sob o prisma de nova proposta entendo que o novo empreendimento de geração como definido no edital número 2 de 2006 é todo aquele que não detentou de concessão autorização ou permissão ou que seja parte de empreendimento existente a ser implantado restrito ao acréscimo de sua capacidade instalada significa dizer que a atualização de equipamentos instrumentos e outros meios de produção para empreendimento fim da contratação de autógrafo conforme solicitação do presidente respeita os comandos do edital e da legislação diante do exposto visto que os contratos da UTE Termo Manaus e Pau Ferro vão findar o aproveitamento de parte de sua estrutura pelas UTE Camassari Murici 2 e P1002 é perfeitamente viável por isso entendo que o pedido da Epesa deve de revogação da autógrafa das UTE Termo Manaus e Pau Ferro deve ser deferido Insta ressaltar que na suposta referência citada pela UTE Camassari a usina já estava desativada o que não contrariou o conceito de novo empreendimento de geração que foi definido no edital número 2 e na lei 10.848 de 2004 esse empreendimento observa que superado o prazo de 2023 se aplica para o caso em questão uma vez que as obrigações do leilão número 2 de 2006 das UTE Termo Manaus e Pau Ferro vão findar e assim estarão situação idêntica à da UTE Camassari assim entendo que o aproveitamento por parte das estruturas pelas UTE Camassari e Murici 2 e P1002 será um novo empreendimento de primeira geração razão pela qual o pleito de alteração de característica técnica deve ser acatado por consequência deve ser deferido também o pedido da IPESA de renovação das autógrafas das UTEs revogação revogação das autógrafas das UTEs Termo Manaus e Pau Ferro 1 da revogação da REIA 11.914 e 11.915 de 17 de maio de 2020 que transferiram a titularidade da UTE Camassari 2 Camassari Murici 2 IP1002 a CH4 Energia atual titular das UTEs Camassari 2 Murici 2 Camassari Murici 2 IP1002 desta forma ela requereu juntamente com a PCN Energia e com a Energia Camassari Murici que as titularidades das centrais geradoras sejam revertidas aos proprietários anteriores por meio da revogação das resoluções autorizativas 11.914 e 11.915 de 2022 Verifiquei que a carta encaminhada a ANEL foi assinada por todas as pessoas jurídicas envolvidas Como se sabe transferência de atualidade de centrais geradoras para a CH4 Energia foi substanciada pela REES nº 11.914 e nº 905 de 2022 e alterada a alteração de característica técnica acabou por ser arquivada a pedido do empreendedor Os detalhamentos e as motivações e narrativas manifestadas pelos interessados neste ponto estão detalhados estão detalhadamente apresentados nos artes 4142 da Nota Técnica 19 de 2023 da SCG No que tanja transferência de totalidade da autógrafa de geração entendo ser um direito assegurado ao empreendedor desde que sejam atendidos os critérios estabelecidos na resolução 876 de 10 de março de 2020 quando da energia no mercado regulado também os comandos dos respectivos editais do certame no qual a gente tenha sagrado subvencedor no caso concreto verifico que trata-se transferência para uma nova empresa mas tão somente de seus restabelecimentos para a titularidade original dessa forma em atenção ao artigo 16 da resolução 876 de 2020 em consonância com a área TEC identifiquei que não foram encontrados registros de inadimplências em nome da P100 e da Energética Camassari Munici ou dos integrantes de sua cadeia societária no sistema da ANEL nem qualquer registro de sanções no portal de transferência da Controleria Geral da União foi verificado também que as sucessoras cumpriam a exigência do artigo 11 da resolução normativa ANEL de 8 de fevereiro de 2002 tendo sido realizada a inscrição no cadastro tendo sido realizada a sua inscrição no cadastro institucional da ANEL quanto a sua regularidade fiscal foram apresentadas em seus nomes certidões negativas ou positivas com efeito negativo válidas na data da assinatura da nota técnica da SCG referente 1. aos tributos federais e à dívida ativa da União 2. ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 3. a Fazendas Estadual e Municipal Sob a garantia de fim ao cumprimento conforme citado no relatório a área técnica solicitou renovação e a empresa apresentou apósito de seguro garantia ainda sobre as garantias recomenda-se que em consideração as mudanças trazidas pela circular da SUSEP número 662 de 2022 e a disponibilização das clausas atualizadas a ser utilizada no aporte de garantia de fiel cumprimento a apresentação de novas apólias de seguro garantia caso permaneça a escolha por essa modalidade as novas apólias devem adotar o texto divulgado por meio da comunicada relevante número 1216 de 13 de fevereiro de 2023 para o leilão número 4 de 2022 da ANEL dessa forma de acordo com a recomendação da SCG entendo que o pedido para as titularidades da UTE Camassari Município 2 e P1002 sejam revertidos a as proprietárias anteriores por meio da revogação da resolução autorizativa número 11 de 914 e 11 de 915 de 2022 deve ser observado o acompanhamento da regularização e processamento por todo o tempo de concessão das garantias de fiel cumprimento nos termos acima pelo exposto entendo que os pedidos de revogação de resoluções e de alteração de característica técnica solicitada respeitados para parâmetros legais regulatórios conforme o pleito é um prerrogativo do agente produtor independente de energia que no caso concreto só poderá ocorrer na sua plenitude após a estipulada de 31 de dezembro de 2023 sem direito a indenização pelos investimentos realizados contemplando o disposto do artigo disposto no leilão número 2 de 2006 da ANEL de forma a entender atender os respectivos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado repactuado dispositivo diante do exposto do que consta do processo dos autos do processo no 48500 número 005336 de 2005 48500 5.374 de 2005 48500 1905 de 2006 e 48500 1904 de 2006 voto por 1 aprovar por meio da emissão de resolução autorizativa minuto anexo que visa revogar as resoluções autorizativas número 11.914 e 11.915 de 2022 de transferência de autorgas das UTE Camarçaria e Murici 2 e P100 2 com restabelecimento da titularidade originária e 2 deferir as solicitações de revogar das autorgas da UTE Pauferro 1 e Termo Manaus ao término do contrato em 1º de janeiro de 2024 3 deferir o pleito de alteração de característica técnica das UTE Camarçaria e Murici 2 e P100 2 e 4 determinar a subpreendente fiscalização técnica de serviço de energia elétrica SFT que adequem as fiscalizações das UTE Pauferro 1 Termo Manaus Camarçaria 2 e P100 2 aos comandos dessa decisão em especial nos termos de intimação do processo 48.500 1.277 48.500 1.279 ao voto Em discussão Eu acho que eu tenho algumas perguntas rapidinho só aqui deslogo aqui do meu só um minutinho é assim o que o que me surpreende um pouco de toda essa discussão é que a gente está falando de um leilão de 2006 o que eu entendi um mesmo agente tudo bem que teve troca de titularidade um monte de coisas no meio do caminho mas assim basicamente a gente está falando de um mesmo agente que teria que naquele leilão onde foi avaliada toda a conveniência e oportunidade de contratar essa energia nova a óleo diesel ele entregaria com uma mesma usina em vez de eu não sei se o prazo era 15 anos do leilão acho que era 15 anos é 15 anos mas no fundo vai acabar entregando em 30 e aí a minha primeira dúvida é justamente por que não entregou naquele leilão nesses contratos até agora pelo que eu entendi porque estava judicializado boa parte do prazo do período desses contratos essa discussão estava judicializada então a minha a minha ponderação é um pouco por que que quando a gente faz essas análises de mudança de característica técnica a gente eventualmente premia agentes que no fundo nesse período todo não cumpriram aquilo que a gente devia ter cumprido originalmente que era implementar o empreendimento então assim eu tenho uma questão que ela é mais conceitual e aí eu entendi daí para o procurador que a gente está falando aqui tem uma questão formal pelo que eu entendi duas aliás do que eu entendi uma é que naquele caso de Camaçari de fato você estava pegando equipamentos associando novos investimentos para a caracterização de um empreendimento novo que talvez o caso de um retrofit não seria bem isso e também a outra questão mais formal que a diferença é que lá ela não existia no mundo jurídico como foi dito pelo Bajo e essa aqui ainda existe mas por uma questão de meses então essa é a grande discussão e aí a minha a minha questão é é muito sobre eu assim eu não consigo avaliar assim eu acho estranho honestamente a gente considerar não trabalhei não participei dessas discussões de Camaçari mas assim considerar usinas armatizadas como entregando energia em energia nova num contrato que já era para ter acabado ou está acabando junto com esse que eventualmente o consumidor vai ficar pagando por 15 anos e aí além disso a gente entende a questão da talvez da disponibilidade do quanto isso agrega para o sistema mas assim a gente também não está fazendo nenhum tipo de juízo de valor se é razoável ter uma usina a óleo diesel gerando por mais 15 anos eu entendi que tecnicamente a EPS pronunciou falando que a priori não vê óbvices mas também não entrou muito nesse mérito sobre vantajosidade então assim talvez a minha pergunta seria mais para o Ludmilla eu acho mas para vocês também no fundo assim a gente na discussão sobre troca de características técnicas ninguém faz uma discussão sobre vantajosidade se faz se é razoável isso daqui para o consumidor para o sistema então assim essa de verdade é a minha é a minha questão deixa eu tentar responder primeiro a questão porque que esse contrato não foi cumprido desde lá da realização do leilão até hoje porque foi ajuizado com a decisão judicial que transitou agora que manteve o contrato então o contrato é válido e aí cabe a gente fazer cumprir uma decisão judicial quanto a alteração de característica técnica a diferença da usina de Camaçari se esse pleito fosse feito em janeiro o processo seria idêntico ao processo de Camaçari aproveitamento de ativos que estavam já com fim de contrato e fim com autógrafo revogada e fim da vida útil dos ativos que aí sim teriam que ser retrofitados e feito investimento para se caracterizar para poder atender um novo contrato então basicamente a diferença desse processo para o processo de Camaçari é a questão do timing e aí o que justificou a antecipação é que o investidor já começa a fazer os investimentos para não ter um gap de descumprimento do contrato até o fim do outro contrato ele já vai fazendo a retrofitagem diretor Ricardo eu iria até um pouco na linha do que foi colocado pela diretora Agnes em relação à questão da caracterização quanto à ausência de caracterização como novos empreendimentos porque pelo que eu compreendi a conclusão do parecer 155 de 2023 da procuradora da ANEL é justamente no sentido de que não se pode dizer que é o TEPA o Ferrum e o TEPA sejam novos empreendimentos e no parecer eles atacam dois pontos específicos que foram questionados e é em relação a eles na conclusão que eu trarei aqui no parecer diz por todo exposto e com fundamento nas razões acima expendidas passamos ao exame dos esquisitos encaminhados pela área consulente tendo em vista o conceito previsto no parágrafo 6 do artigo 2 da lei 10.848-2004 que tem 18 cabe considerar a alegação de que as autorgas das UTEs Termo Manaus e Pau Ferrum 1 por terem sido autorizadas no dia 23 de abril de 2007 ou seja após a data de publicação do edital de leilão número 2 de 2006 podem ser caracterizadas como empreendimentos novos de geração e a Procuradoria de modo peremptório coloca não com o devido respeito na opinião da Procuradoria essa não é a melhor interpretação acerdada ao disposto no parágrafo 6 do artigo 2 da lei 10.848-2004 as UTEs Pau Ferrum 1 e Termo Manaus eram a época da realização do leilão número 2 de 2006 ele coloca entre aspas novos empreendimentos de geração porque naquele período ainda não dispunham de nenhuma outorga e tampouco eram partes integrantes de outros empreendimentos existentes no atual momento já não se pode mais dizer que as UTEs Pau Ferrum 1 e Termo Manaus sejam entre aspas novamente novos empreendimentos justamente porque ainda gozam de outorgas válidas e estão em pleno funcionamento B a segunda pergunta feita para a Procuradoria sobre as considerações e conclusões da área técnica e Tens 20, 21, 22 que analisou a alegação de se utilizar como referência o caso da decisão exarada na reunião pública da ANEL de março de 2020 1 é possível considerar a similaridade de casos se as outorgas e contratos de comercialização de energia das UTEs Termo Manaus e Pau Ferrum fossem extintas hoje e aí a Procuradoria novamente de modo preemptório não esta Procuradoria entende que o caso da UTEC amassaria diferente da situação que envolve as UTEs Termo Manaus e Pau Ferrum 1 pois esses empreendimentos também foram licitados no âmbito do leilão número 2, 2006 e ainda estão com outorgas vigentes e contratos de comercialização produzindo efeitos na opinião dessa Procuradoria a Epesa já gozou da oportunidade de ser contratada pelo poder público para comercializar energia elétrica no ACR no momento em que obteve as outorgas para implantar e explorar as UTEs Termo Manaus e Pau Ferrum 1 conferir mais uma oportunidade para Epesa também em decorrência do leilão número 2 de 2006 explorar e comercializar energia a partir das UTEs P102 e Camassari 2 burla o procedimento licitatório e é justamente nesse ponto aqui pelo que a Procuradoria está trazendo não seria um empreendimento novo e ao mesmo tempo por conta dessa alteração de característica técnica acabaria tendo uma burla ao procedimento licitatório da minha parte eu vejo com dificuldade como nós poderíamos encaminhar para aprovar isso então eu indago qual seria o ponto que a gente poderia se fosse caminhar nesse sentido para entender essa manifestação bem perempitória bem direta da Procuradoria fazer com que não houvesse uma burla ao procedimento licitatório levando em conta todas as razões expedidas nesse parecer da Procuradoria aquilo que eu me manifestei antes após a manifestação do Procurador entendo o seguinte efetivamente se esse pedido fosse feito em janeiro de 1º de janeiro de 2024 com as autórgues de Pauferro e Termo Manaus revogadas esse caso seria idêntico ao caso de Camaçari o que nós estamos fazendo aqui é antecipando que o contrato estaria o parque estaria descontratado e sem autórgues então o empreendedor titular do contrato de leilão de contrato de leilão número 2 poderia em tese solicitar a agência que estaria usando um ativo que o leilão não proíbe que sejam construídos com ativos já usados então em tese no meu entendimento estaria caracterizado o que eu estou trazendo aqui eu estou hoje com autórgues válidas não poderia executar essa transferência de controle alteração de características técnicas contudo a partir do momento por isso que o meu voto eu revogo a partir de 1º de janeiro as autórgues de Pauferro e Termo Manaus aí sim passo a ter um ativo sem contrato sem autórgues e aí faço a transferência alteração de características técnicas daquele contrato para aquele parque que está descontratado a meu ver a meu ver é basicamente isso a gente pergunta seria uma burla ao processo legislatório porque teria que cumprir lá de 2006 esse time essa execução foi devido a um processo judicial em que parte dois contratos desse leilão ficaram sobrestado até a decisão final da justiça aí entendo que a gente não há espaço para a gente fazer essa avaliação de que não, não posso contratar qualquer outro ativo menos daquele que participou do mesmo leilão então ele poderia construir numa usina em outro lugar poderia entregar aquele contrato com a usina em outro lugar mas só porque aquela participou do mesmo leilão seria fraude a leilão entendo que não entendo a partir do momento que a partir de 1º de janeiro o contrato terminou o CCAR terminou e a autorga estamos revogando então ele passa a ser um ativo sem contrato aí sim alteração lá em janeiro eu entendi a conclusão meu ponto é mais no seguinte vamos admitir que nós apreciássemos esse caso no dia 2 de janeiro porque o 1º de janeiro é feriado então dia 2 de janeiro uma reunião pública extraordinária qual que seria a consequência prática em relação ao pedido que está posicionado seria seria a mesma de 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 quando foi feito a diretoria decidiu sobre isso sim mas nós estamos em 11 de julho como é que diante de um aspecto fático nós estamos há 4 meses e 20 dias dessa data como que nós podemos fazer uma abstração no sentido de se esse pedido fosse formulado após 1º de janeiro a conclusão seria essa portanto nesse momento eu vou dar um encaminhamento que seria eventualmente o mesmo daqui a 4 meses esse que eu ponto não mas é porque isso trata-se de um fato do futuro mas um termo certo e um termo certo futuro então mas aí o contrato efetivamente vai acabar dia 31 e nós estamos aqui eu estou caminhando para revogar o torno daqueles empreendimentos de 31 dia 1º mas ainda hoje em janeiro hipoteticamente esse empreendimento continuaria não sendo empreendimento novo e ao mesmo tempo poderia ter o óbice de configurar uma burla para o procedimento do estatório esse empreendimento deixa de existir Camaçari Pau Ferro e Ita Manal deixam de existir o contrato acabou nós revogamos o torno esse empreendimento não existe o que existe é um PPA um contrato de Murici Camaçari Murici IP100 2 que estariam sem ativo de geração aí aonde ele poderia transferir esse ativo de 1º de janeiro aonde tivesse uma usina disponível que ele tivesse que efetivar um investimento de retrofit porque a gente sabe que no caso a usina chegou no fim do contrato então em tese fim de vida útil então vamos lá se ele quisesse alterar para uma outra usina hoje que estejam no Brasil que estejam sem outorga e sem e sem e sem contrato o que aconteceu em Camaçari então a partir de 1º de janeiro o ferro e termo Manaus vai estar sem outorga e sem contrato vai ter um parque um ativo que é um ativo do PI o risco do empreendedor de usar um ativo não novo é totalmente dele porque ele sabe que o risco que ele corre de indisponibilidade e de manutenção e consumo específico é muito maior então assim ao meu juízo esse caso dia 1º de janeiro nós estamos antecipando uma questão que dia 1º de janeiro se enquadra na decisão de ter um parque efetivamente sem outorga e sem contrato eu tenho assim desculpe diretor Fernando não sei se ia fazer alguma outra observação mas eu tenho assim uma uma visão idêntica do diretor Ricardo porque eu vou pegar dois pontos que só acho que são relevantes um deles é em relação ao questionamento a observação de que esse empreendimento foi participou de um leilão de 2006 e até hoje não entrou em operação então a gente tem que relembrar aqui que ela não foi por responsabilidade do agente que ela não entrou em operação porque esse empreendimento quando ele participou do leilão de 2006 ele licitamente ele participou do leilão porque ele teve uma liminar judicial que porque houve às vésperas do leilão se eu não estiver enganado eu estou na dúvida se foi às vésperas ou depois do leilão mas o fato é que a justiça reconheceu o direito do agente de participar do empreendedor de participar do leilão o CVU que ele apresentou era maior do que aquilo que estava disciplinado pela EPE e eu acho que foi até um pouco antes às vésperas do leilão que ela disciplinou isso e aí ele não foi habilitado para participar do leilão pela EPE aquela chamada habilitação técnica e o empreendedor foi para para a justiça e conseguiu uma liminar para participar do leilão e curiosamente embora concebeu que era diferente daquele que é maior do que aquele que a EPE disciplinava ele venceu então ele venceu o leilão de 2006 e quando ele venceu ele não pode ser otorgado porque a própria EPE entrou na justiça para impedir a habilitação posterior que levaria a emissão a emissão da outorga e esse processo ele caminhou no judiciário seguiu todos os passos do judiciário ele foi inclusive a decisão final foi do STF que falou não ele tem razão e ele tem que ser otorgado e isso se eu não me engano 2017 mais ou menos por aí que foi 2017 ou 2018 que teve a decisão no Supremo Tribunal Federal dando razão ao empreendedor então aqui não se discute muito porque ele não entrou em operação porque não podia entrar ele sequer tinha outorga então a outorga só foi só foi validada no momento que o STF decidiu portanto ele não tinha responsabilidade tanto que foi otorgado e o outro ponto é que foi otorgado com óleo então essa questão da outorga ser com óleo ou ser com outro combustível isso está definido ele foi otorgado com óleo então esse é o ponto então nós não podemos aqui questionar a outorga se deve ser com óleo com gás ou qualquer outro combustível alternativo então para mim está muito claro não há responsabilidade do empreendedor em relação a isso e o combustível é óleo e nós podemos até não gostar do óleo porque hoje parece estranho falar em óleo em geração mas o fato é que ele foi otorgado com óleo e a IKEA a gente tem assim sempre a discussão ela parece que ela retorna que a gente fala de empreendimento novo empreendimento velho quer dizer eu lembro que já tivemos essa discussão em relação a energia nova e a energia velha quer dizer elétron o elétron que foi produzido pelo experimento do Michael Faraday lá há dois séculos atrás ele é o mesmo que se fosse feito de novo o mesmo o mesmo experimento a questão da energia nova e a energia velha ela não está relacionada a equipamento velho e equipamento novo então eu acho que essa é uma questão importante claro aí concordando com o diretor Ricardo se os empreendimentos como foi o caso de Camassari os ativos e aliás a superintendência de concessões e autorizações e permissões de geração e transmissão eu acho que é esse o nome da superintendência não mas é próximo disso ela pode aqui confirmar nós nunca pedimos nunca pelo menos até onde eu me lembro enquanto eu fui superintendente fui superintendente nessa área durante 12 anos eu nunca pedi a nota fiscal de uma máquina para saber se aquele empreendimento era novo se a máquina era usada ou não era usada o que importava era qual é o resultado qual é a resposta que aquelas máquinas dão em relação ao contrato naquilo que foi contratado então para mim pouco importa se uma máquina tem 10 anos de uso ou se foi tirada da prateleira nesse momento o que importa é o resultado da geração e se aquelas máquinas que estão sendo utilizadas atendem ou não ao contrato nesse ponto doutor Elvio o editório específico que autorizava a entrada com máquinas usadas então eu acho que esse ponto para mim ele não não é uma dificuldade é claro que poderia e aí o diretor Fernando Levanta e acho que muito bem apontado que aqui a diferença em relação a camassaria quando foi feito e aprovado pela ANEL inclusive a transferência na época acho que em 2019 21 foi aprovada a transferência para o camassari camassari já estava sem outorga portanto as máquinas estavam disponíveis aqui não aqui as máquinas não estão disponíveis mas o diretor Tilly ele coloca muito bem no seu voto que ele não está fazendo a transferência agora ele está falando assim olha vai ser revogado ela vai terminar o contrato e elas serão revogadas por que elas serão revogadas porque ele pediu porque Termo Manaus e Pau Ferro pelo que eu entendi do voto do diretor Tilly ela solicitou a revogação a partir de 1º de janeiro de 2024 então o que o diretor Ricardo está colocando é algo exatamente igual ao caso de camassari só que deslocado no tempo como e aí a preocupação que o diretor Fernando colocou pode ser lá na frente pode ser que a situação mude o que está sendo analisado é um pedido do próprio autorizado hoje não sei qual é o nome da empresa mas a empresa que detém as outorgas de Termo Manaus e Pau Ferro então ela pediu a revogação a partir de 1º de janeiro de 2024 então eu acho que está dentro daquilo que já decidimos em situação anterior em relação a camassari e a eventualidade de ter um empreendimento pode parecer estranho para quem não conhece detalhes do processo eu casualmente acompanhei esse processo desde o início quando eu estava na superintendência de concessões e autorizações de geração que hoje já é não me parece estranho pelo fato de que levou acho que 15 anos ou algo assim ou 14 anos eu acho percorrendo todos os corredores do judiciário até chegar no Supremo Tribunal Federal mas não é o comum a gente ter aqui observações porque a gente não está aqui em um debate mas só se o advogado Guilherme Baixo representando a empresa está pedindo só uma observação não sei se é eu pedi para você falar mas lembrando que você não por favor lembrando só que você não vai dizer aqui que você vai levar só um minuto obrigado diretor-geral só um esclarecimento de fato sobre o processo de Camaçari o processo de Camaçari ele foi negado na área técnica sobre a justificativa que Camaçari tinha outorga em 2006 isso foi o fundamento da negativa e a área técnica fez uma leitura da lei e viu quem tem outorga estaria impedido de participar do certame então Camaçari não poderia participar do certame em 2006 e esse foi o fundamento foi uma leitura literal da lei e do edital isso foi de fato quando nós levamos o assunto o processo foi encaminhado ao doutor o procurador geral o procurador Luiz Eduardo o doutor Luiz Eduardo desconstituiu aquele evento ele disse exatamente o seguinte Camaçari agora em 2020 19, 20 não existe não existe mais a usina de Camaçari não existe mais o que existem são vários ativos que são da Chesf e só complementando foi celebrado um contrato de arrendamento com a Chesf não só para a localidade mas também para os ativos da usina de Camaçari que à época operava bicombustível com gás natural e óleo diesel e a ideia era converter para gás natural tanto que houve um debate na diretoria da agência se deveria ser obrigatória a conversão para gás natural ou se seria voluntária acabou que ficou voluntária e não foi não se deu o seguinte então eu queria só destacar isso e eu acho que o doutor Mosna e a doutora Agnes tem total razão tanto da perplexidade do tempo mas só para esgotar o caso de Camaçari o caso atual ele não há fundamento para negativa e esse é o ponto eu sei que agora eu estou defendendo um pouco mas acho que está suficiente bom eu acho que aqui já todos todas as observações que eram possíveis foram feitas não sei se tem mais alguma observação eu vou colocar em votação eu vou votar contra nos termos do parecer eu também acompanho a divergência eu acompanho o voto do relator e declaro que não houve decisão é porque a rigor nós tivemos dois não tivemos convergência de três votos seja a favor seja contra e tivemos aqui um empate portanto nós teremos que aguardar o próximo a chegada o retorno do diretor geral sandoval para a deliberação final eu solicito ao secretário geral por favor que enuncie o próximo item da pauta item deixa eu atualizar aqui item 18 processo 48.500 00 32 54 2023 70 assunto pedido de impugnação com pedido de efeito suspensivo apresentado pelas centrais elétricas do norte do Brasil S.A. Eletronorte em face de deliberação da câmara de comercialização de energia elétrica S.A. em sua milésima trigentésima trigésima segunda reunião referente ao procedimento de desligamento por descumprimento de obrigações diretor relator Elvio Guerra informo que há um pedido de sustentação oral para este item Bem se a diretora Agnes que pediu destaque o diretor Ricardo concordar o diretor Fernando ele precisou se ausentar eu vou dispensar a leitura do relatório e passaríamos diretamente a sustentação oral Perfeitamente sustentação oral será realizada pela senhora Nívia Guimarães da Costa representante das centrais elétricas do norte do Brasil Eletronorte a senhora dispõe até 10 minutos para tanto Obrigada Bom dia senhores diretores senhora diretora gostaria de agradecer pela oportunidade de poder falar em nome da Eletronorte e trazer para vocês um pouco do relato desse caso eu não trouxe a apresentação eu estava esperando que fosse votado no bloco mas enfim tem um resumo aqui vou fazer um breve relato se ainda restar alguma dúvida estou à disposição para esclarecer Pois bem o pleito do Eletronorte ele está aí pautado no processo 48.500.0032 54.2023 inicialmente eu destaque aqui um breve eu vou destacar um breve histórico sobre o tema em questão na data de 2 do 5 na data do cronograma para recolhimento do encargo de risco hidrológico efetuamos a programação do pagamento desse encargo setorial cujo valor é da ordem de 1.379.000 a ser recolhido a conta das bandeiras no dia 3 do 5 certos de que tudo estava ok porque a programação de pagamento havia sido feita corretamente pela empresa deparamos com a devolução da TED pelo Banco do Brasil o pagamento foi rejeitado e nós pedimos maiores esclarecimentos junto ao banco que colocou que o pagamento ele foi rejeitado devido a data de lançamento inválida nada mais a gente constatou que foi um erro sistêmico do próprio banco porque não havia nenhuma justificativa com relação a essa devolutiva pois bem diante desta constatação nós efetuamos imediatamente no dia seguinte no dia 3 o referido depósito novamente na conta das bandeiras e em seguida nós abrimos um chamado junto à CCE para esclarecimento dos fatos a CCE prontamente respondeu o chamado para a companhia e alegou que havia um recolhimento de encargo moratório por um dia de atraso mesmo diante de todas as justificativas de que a culpa não foi da companhia pois bem o encargo moratório somou um montante por volta de 139 mil reais nós efetuamos então o pagamento desse encargo e abrimos junto ao Banco do Brasil uma reclamação desse prejuízo causado à companhia pois bem e em seguida nós notificamos a CCE sobre a quitação integral dos encargos e encaminhamos a documentação suporte para que fosse analisado no dia 10 do 5 o Banco do Brasil e nós abrimos um pedido de reclamação junto ao Banco do Brasil e em 10 do 5 o Banco do Brasil reconheceu de fato o erro sistêmico e devolveu para a companhia então os encargos moratórios que a companhia incorreu até aí tudo bem estávamos todos tranquilos tudo foi pacificado o encargo moratório foi recolhido não havendo mais dívidas não havia mais e o Banco devolveu o recurso para a companhia ficamos tranquilos com relação a isso só que não no dia 15 do 5 a CCE encaminhou a Eletronorte um termo de notificação de desligamento do agente a Eletronorte então perante a esse termo de notificação apresentou uma defesa que foi apurada no conselho pelo conselho de administração da CCE no dia 23 do 5 na qual suspendeu o procedimento de desligamento porque não havia mais dívida a ser não havia inadimplimento então ela suspendeu o desligamento e manteve o monitoramento da companhia por seis meses diante da decisão a Eletronorte recorreu novamente a CCE sobre a decisão de monitoramento sobre a prerrogativa de que a decisão é desproporcional porque o fato não foi causado pela Eletronorte e sim por terceiro em 13 do 6 o Cade analisou novamente o pedido de suspensão da defesa impetrada pela Eletronorte do monitoramento e manteve a decisão de continuar com o processo em 19 do 6 o processo seguiu para esta agência veio aqui para a agência e foi distribuído para a relatoria do diretor Elvio e está sendo votado nesta data a Eletronorte eu gostaria que em nome da Eletronorte destacar que o montante da parcela em discussão é imaterial frente a contabilização mensal no mercado de curto prazo que a companhia executa mensalmente o encargo que foi alegado que havia ainda de implementa da ordem de 1 milhão e 379 ao passo que nós liquidamos da ordem de 300 milhões mês a conduta da Eletronorte deixa claro que ela não traz ameaça ao mercado que é o objetivo da norma citada nos autos a resolução 957 de 2021 além do mais a manutenção do monitoramento da companhia traz uma imagem negativa para ela ao passo que agiu de forma diligente sempre atenta ao cumprimento das regras regulatórias sem histórico de inadimplência perante o setor a Eletronorte confia na agência confia que a agência promova a revisão da decisão da CCE por ser uma medida de justiça e retire do processo de monitoramento previsto por seis meses é isso que eu tenho para trazer de fato aqui para vocês gostaria de agradecer a oportunidade e me coloco à disposição para maiores esclarecimentos Procurador Luiz Eduardo Srs. Diretores Srs. Diretor Agri muito obrigado pela sustentação representante da Eletrobras a Procuradoria não se manifestou nesse processo vou também dispensar a leitura da fundamentação e coloco em discussão desculpe vou ler o dispositivo só um minuto Diante do exposto o que consta do processo 48.500.3254.2023.70 voto por conhecer e no mérito dar provimento ao pedido de impugnação apresentado pelas centrais elétricas do norte do Brasil Eletro Norte no sentido de declarar extinto a partir da publicação da decisão o procedimento administrativo de desligamento número 7199 sem aguardar o decurso do sexto ciclo de contabilização Bem assim eu gostei muito até a gente tinha conversado antes sobre a questão do princípio da razoabilidade que é um princípio que eu tento sempre usar para nortear as minhas ações mas o que me preocupa sempre é a gente decidir nos casos concretos afastando a norma e tal e aí o que eu acho o que aconteceu com o decreto norte pode acontecer com vários agentes por uma questão de um dia isso que a gente viu tudo bem que a gente tem que sim exigir a diligência dos agentes que verifiquem porque é para isso que existem essas normas e aí eu ouvi dizer também que colocar em monitoramento a priori não é um problema mas eventualmente para comercialização de energia no mercado livre tem agentes olhando para isso se o agente está em monitoramento por causa desse deslize eventualmente você colocar em monitoramento e prejudicar eventualmente a comercialização da energia no mercado com digamos assim com a comercialização crescente no mercado no ambiente de contratação livre realmente não me parece razoável só que aí qual que é a minha ponderação e de verdade é mais um pedido eu acho que se a gente pudesse acrescentar ao voto uma determinação adicional no sentido que a CCE avalia em caminho eventuais possíveis aprimoramentos nesse rito procedimental dos processos de desligamento da resolução 957 do submodo 1.5 dos procedimentos de comercialização de modo a estabelecer critérios e parâmetros mais objetivos para que o monitoramento privilegie casos com maior potencial ofensivo à segurança do mercado e inclusive a possibilidade de eventual carência para regularização antes do início do procedimento de desligamento porque a gente tinha comentado isso da outra vez que talvez a CCE estivesse olhando para isso para a gente justamente evitar que esse tipo de caso apareça aqui de novo então eu tenho muita dificuldade de a gente pegar vou afastar realmente pelo princípio da razoabilidade que me parece que é razoável quando a gente sabe que no fundo a norma está defasada e a mudança dessa norma ela me parece muito mais o trâmite de mudança dessa norma me parece muito mais simples do que quando a gente está falando de uma regulação nossa e tal e aí a gente está falando de uma norma que eventualmente talvez não olhe para essas situações desse mercado que toda vez que você coloca o cara no monitoramento por ter deixado de pagar por um dia você cria talvez consequências comerciais para ele então eu acho que é esse o meu pedido de verdade diretor Elvis e claro diretor Tilly se a gente poderia acrescentar essa determinação ao voto deixa eu só manifestar primeiro comentar a nível que eu tive a honra de trabalhar que só não teve doutor Elvis essa agora eu tenho certeza da competência dela que não deixou de pagar nada nada atrasado e sei da competência e da dedicação dela é só eu concordo com a doutora só discordo de um ponto acho que não tem que determinar para a CCE não tem que determinar para a área nossa área de regulação que estude e faça porque assim a CCE pode por vezes recomendar que a gente analise algum ponto eu acho que esse ponto é importante eu acho a sanção desproporcional exagerada por um o ato um ato não pela lesividade do ato você vê que um é um milhão e meio de reais aproximadamente mas para uma empresa do tamanho da Eletronaut que liquida 300 milhões por mês isso é um ato que não tem lesividade não tem não tem risco algum para o mercado e aí a minha sugestão acompanha na Agnes aqui só que não para a CCE porque seria recomendar que a CCE recomende que a gente estude uma alteração de resolução na verdade a diretoria tem competência para recomendar direto para a área antiga SGM que hoje é SGM que poderia sugestão de acrescentar no dispositivo para a SGM que estude a possibilidade de haver uma carência de um tempo de regularização não sei como ela vai trabalhar com isso mas desde que o ato não coloque em risco qualquer tipo de mercado abrir um processo e aí é só monitoramento mas estou falando em abrir um processo de desligamento você imagina abrir um processo de desligamento para uma empresa do tamanho da Eletronaut por causa de uma dívida de um milhão e meio de reais por causa de um dia porque ela não é pôr de pagar porque normalmente é ainda assim aí discutir cubo de terceiro mas e tem por vezes tem caso que se você não pagar no dia você só pode pagar no outro mês o caso de decoração do mercado do curto prazo se você não pagar não adianta você pagar no outro dia porque a CCE não faz a contabilização só vai poder pagar liquidar no outro mês então eu acho que que o procedimento nesse sentido seria importante para a SGM analisar e de antemão concordo com o seu voto e acompanho seu voto se assim você acatar a sugestão da doutora Alex esse é um caso bastante atípico porque a gente está falando aqui de um dia de diferença e mais do que isso como foi colocado na sustentação oral houve um reconhecimento pelo banco de que houve uma falha na compensação que foi o que eu entendi aqui na compensação tanto que a penalidade a multa que foi aplicada ela foi devolvida então realmente o banco reconheceu que errou em alguma coisa inclusive só me permitir o reconhecimento do banco está nos altos do processo a devolução do recurso tudo ele reconheceu o erro é verdade nós chegamos a analisar esse ponto mas eu concordo com a diretora Agnes diretor Ricardo eu não colocaria como uma determinação mas uma recomendação que a área fizesse essa análise e estabelecendo um prazo a gente poderia estabelecer eu estou aqui falando e olhando para a área técnica talvez eu tenho um pouco de ansiedade em determinados momentos eu eu vou eu ia colocar 30 dias mas eu vou ver qual é a reação da área é 30 dias eles concordaram então a gente poderia recomendar que em 30 dias ela avalie qual alguma alteração na 957 para avaliar inclusive aliás já teve até uma preocupação da própria CCE em relação a isso então eu acho que valeria a pena sim então eu colocaria agregaria no dispositivo essa recomendação para a área técnica em votação eu voto com o relator eu acompanho o voto do relator então declaro que a diretoria decidiu por unanimidade dar conhecer e no mérito dar provimento ao pedido de impugnação apresentado pelas centrais elétricas do norte do Brasil e do eletronorte no sentido de declarar extinto a partir da publicação da decisão o procedimento administrativo de desligamento número 7199 sem aguardar o decurso de sexto ciclo de contabilização e recomendar a área técnica que no prazo de 30 dias avalie a viabilidade a conveniência de se alterar a resolução normativa 957 para os ajustes necessários solicito ao secretário-geral por favor que enuncie o próximo item da pauta item 1 processo 48.500 06859 2022 31 assunto reajuste tarifário anual de 2023 da energiza sul-sudeste distribuidora de energia sss a vigorar a partir de amanhã 12 de julho de 2023 diretor relator elvo guerra bom nós estamos tratando aqui então da do reajuste tarifário da energiza sul-sudeste esse reajuste ele terá vigência apagaram exatamente a minha 100 minutos por favor o o o o o grande o o o Obrigado. Bom, perdão. Então, esse reajuste terá vigência a partir do dia 12 de julho. Está meio confuso aqui. Dia 12 de julho de 2023. Portanto, amanhã. Esse reajuste seguiu os trâmites normais. Foi analisado por todas as áreas que têm competência para fazê-lo. O processo foi encaminhado para o Conselho de Consumidores, também da Energiza Sul-Sudeste. E o cálculo foi feito de acordo também com a Resolução Normativa nº 1003, que aprovou o PRORET, o submódulo, especialmente o módulo 10.2. E foi elaborado nota técnica pela STR em 4 de julho de 2023, apresentando todas as análises necessárias para a aprovação do reajuste. Bom dia, esse é o relatório. Eu solicito ao procurador Eduardo Estevam, por favor, que se manifeste a respeito. Primeiramente, bom dia, senhor diretor do substituto, doutor Elvio, doutora Agnes, e os demais presentes aqui, que acompanham essa reunião pública ordinária. A Procuradoria não se manifestou nesse caso, mas como esse processo aqui trata de reajuste tarifário anual, a questão é basicamente de aplicação da cláusula contratual que disciplina o reajuste contratual anual. Sendo assim, considerando que não há, numa primeira análise, uma questão jurídica a ser enfrentada, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. Ok, obrigado. Procurador, também é o procurador adjunto, geral adjunto, que está aqui substituindo o procurador geral, da mesma forma que eu sou o substituto do diretor geral. Então, o reajuste que nós estamos aqui apresentando para a deliberação, ele leva a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10,65%, sendo de 8,58% em média para os consumidores conectados na alta tensão e 11,58% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Eu solicitei para deixar mais claro aí as várias análises que foram feitas. Eu pedi uma apresentação técnica que será feita pelo especialista em regulação, Leonardo da STR. Por favor, Leonardo. Muito obrigado, doutor Lelof. Bom dia a todos, bom dia a todos presentes e os que nos ouvem no YouTube. Então, aqui vamos tratar do processo de reajuste tarifário anual de 2023 da ISS, o concessionário que atende 82 municípios nos estados de Minas Gerais, Paraná, e principalmente, em sua maioria, no estado de São Paulo. Então, como o doutor Lelof já colocou, o reajuste aqui calculado pela STR conduz um efeito de 10,65%. Esse efeito decorre principalmente da variação dos itens de parcelar, com a contribuição de R$ 7,75. Parcela B, R$ 0,53. E os componentes financeiros, em sua totalidade, considerando os aqui calculados pelo presente ano e aqueles que retirados, calculados no ano de 2022, total de 2,37%. Aqui a gente destaca os efeitos por subgrupo, a gente aqui está agora mostrando, dividindo os grupos A e B, conforme solicitado pela diretoria na reunião passada. Para o grupo A, o efeito é 8,58. A diferença aqui para os vários subgrupos aqui do grupo A, decorre da variação de composição aqui. A proporção de consumidores cativos e livres, geradores de cada nível de tensão aqui é diferente. Para o grupo B, o efeito média é de 11,58, sendo que para os consumidores residenciais, que constituem cerca de 86% dos consumidores da energia do Sudeste, a variação vai ser de 11,13%. O grupo B2, que está com a variação maior, é decorrente do efeito do decreto 9.642, de 2019, que determinou a retirada dos descontos para esse grupo. No ano de 2023, é o último passo da retirada dos descontos. Passando aqui ao detalhamento dos itens de parcelar A e B, aqui para os encargos setoriais, eu trouxe os itens que mais contribuíram para o efeito, CDE Eletrobras, CDE Escassez e CDE GD, com impactos de 2,04, 1,03 e 0,89. Cabe colocar aqui que a CDE Eletrobras é um item negativo e o impacto aqui apresentado, ele decorre da variação da cota, a cota de 2022 era maior do que a cota de 2023, daí o impacto positivo. Com relação aos custos de rede básica, destaco aqui principalmente o aumento dos custos de rede básica, rede básica fronteira. Aqui cabe esclarecer que no processo de 2022 foi deliberado, o processo da ISS de 2022 foi deliberado anteriormente à definição das novas, das tarifas de uso do sistema de transmissão. Então, esse efeito de 3,47 aqui mostrado, ele, na verdade, ele abarca o aumento das tarifas de dois anos consecutivos, das tarifas de transmissão de dois anos consecutivos. Com relação à energia, destaco aqui os itens que mais variaram, a variação das cotas de garantia física em função do processo de descotização da Eletrobras, o montante dessa energia reduziu, e o efeito também da energia de Itaipu de menos 1,51%. E, por fim, aqui a variação dos custos de distribuição que contribuíram com 0,53. Se tratar de um reajuste, aqui a parcela B simplesmente é atualizada pelo indicador econômico, IPCA, que no período de 12 meses variou 3,55%. A Energiza Sul-Sudeste encaminhou três pleitos nesse processo, um referente ao ajuste de parcela B associado ao mercado de mini-micro geração distribuída, um ajuste no percentual de perdas técnicas e não técnicas também associados ao mercado de mini-micro geração distribuída. Apenas esse pleito de perdas técnicas está sendo contemplado aqui no resultado. E a contribuição desse, o acolhimento a esse pleito foi de 0,18%. Passando aos componentes financeiros, aqui temos a primeira parte aqui, os itens associados à CVA, com destaque aqui para a CVA de transporte com a variação positiva de 2,99%. Aqui, o resultado dessa CVA de transporte, ele também está associado ao fato de que no processo de 22, foram considerados os valores provisórios das tarifas de uso de sistemas de transmissão. Outro item de destaque que eu trago aqui é sobre a contratação e exposição de energia. Valor total de R$ 120 milhões, Sendo que desses R$ 120 milhões, cerca de R$ 89 milhões reflete o prejuízo no período de apuração de CVA. E R$ 30,7 milhões é associado à decisão do despacho 2168, que definiu os montantes de contratação involuntária para o ano de 2017. Na sequência, eu trago aqui os itens de mitigação, que no total contribuíram para amenizar o efeito em 5,3%, com destaque para o Piscofins, que contribuiu individualmente com 5,2%. Então, considerando todos os itens aqui da tabela, o total de financeiros do processo de 3,52%. Esse gráfico apresenta a composição das tarifas da Energia do Sul-Sudeste, contributos, que é o item de principal custo, o principal item de custo é a energia, com 29%, seguido dos encargos, 18,7, impostos, perdão, 19,7, encargos, 18,7, distribuição, 17,3 e transporte, 14,8. E é isso, é o que eu concluo a apresentação. Volto a palavra para o doutor Léo. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Também obrigado às áreas que se envolveram, não só a STR, que está aqui presente, com a Flávia, com o Leonardo, mas também às demais áreas que se envolveram, e também à minha assessoria, especialmente aqui à Larissa, que está nos acompanhando, que foi a responsável pela instrução desse processo. Eu vou, diretora Agnes, eu vou dispensar aqui a leitura da fundamentação, os dados que estão na fundamentação foram apresentados pelo Leonardo, e vou passar diretamente ao dispositivo, diante do exposto do que consta no processo 48.5006-859-2022-31, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme minuta anexa, que visa homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Sul-Sudeste, a vigorar a partir de 12 de julho de 2023, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10,65%, sendo 8,58% para os consumidores em alta tensão e 11,58% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Energiza Sul-Sudeste. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo. Homologar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético, a CDE, a ser repassado pela CCE, a Energiza Sul-Sudeste, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. E fixar as cotas mensais no valor de R$ 1.417.083,80 para os 12 meses subsequentes que devem ser recolhidos diretamente à Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional, a NBPAR, referente à recomposição dos recursos à conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu, nos termos do Decreto nº 10.665, de 2021, e da Resolução Homologatória nº 2.969, também de 2021, é o voto em discussão. Bom, nós vamos... Eu não vou colocar em votação nesse momento, nós vamos... Ah, agora sim. Não sei se o diretor Ricardo tem alguma observação. Tem, não. Então, em votação. Eu voto com o relator. Eu acompanho o voto do relator. Declaro que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Sul-Sudeste, a vigorar a partir de 12 de julho de 2023, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores 10,65%, sendo de 8,58% para os consumidores em alta tensão e 11,58% para os consumidores em baixa tensão e demais itens constantes do dispositivo do voto. Solicito... Bem, deixa eu só fazer aqui uma indagação. Nós temos mais dois processos para serem deliberados. Eu acredito que nós poderíamos dar continuidade. Essa é a minha sugestão. Então, todos concordaram. Então, passamos... Estou de acordo. Ok. Então, solicitar ao secretário Carlos Eduardo que enuncie o próximo item da pauta. Item 2, processo 48.500.00.68.76, 2022-79, 48.500.00.32-57, 2023-11. Assunto. Proposta de abertura de consulta pública para acolher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica da Companhia Piratininga de Força e Luz, CPFL Piratininga, a vigorar a partir de 23 de outubro de 2023 e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade e duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para os anos de 2024 a 2027. Diretor Relatório, Euvo Guerra. Bem, aqui nós estamos tratando da abertura de consulta pública para a revisão tarifária da Companhia Piratininga de Força e Luz, a CPFL Piratininga, e aqui também foram seguidos todos os procedimentos que estão estabelecidos no PRORET, especialmente os módulos 2 e 7 do PRORET. A análise que foi feita pela SGM, ela também foi uma análise dentro daquilo que compete a área técnica, a área de fiscalização econômica e financeira e de mercado, também fez as suas avaliações, e a STR, por fim, fez a análise para a abertura, para que nós pudéssemos trazer essa proposta de abertura da consulta pública. Nós também encaminhamos essa proposta previamente, no dia 6 de julho de 2023, ao Conselho de Consumidores da CPFL Piratininga, e também no dia 6 de julho, a STR concluiu a proposta que foi consignada na nota técnica número 48. E esse é o relatório. Procurador Eduardo Estevam, por favor. Senhor diretor, a manifestação da Procuradoria vai ser bastante semelhante à anterior, aqui também é um processo tarifário, só que aqui nós temos uma revisão e não um reajuste. Também não vejo uma questão jurídica, só que aqui nós temos um rito a ser seguido, que é a abertura da consulta pública com os cálculos iniciais que são feitos pela área técnica. Sendo assim, a Procuradoria opina pela abertura de consulta pública. Bom, aqui nós estamos, então, com um efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Como disse o procurador Eduardo Estevam, aqui são os dados iniciais para discussão na consulta pública, que levam ao efeito médio de menos 1,92%, sendo de menos 9,38% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de menos 2,63% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. e essa revisão passará a ter efeito a partir de 23 de outubro de 2023. esse é o relatório e... perdão, esse é o início aqui da fundamentação e eu fiz também da mesma forma que no caso anterior, eu pedi uma apresentação técnica que será feita pelo DEVET da STR, o especialista em regulação da DEVET, por favor. Boa tarde. Vou fazer uma apresentação sobre o cálculo da proposta de revisão tarifária da CPF e Piratinga. Nesse gráfico a gente apresenta o efeito médio final por componente, por item de custo. Aqui a gente observa que na parcela é responsável por 3,31% de efeito, a parcela B menos 0,25, a entrada dos componentes financeiros com menos 1,13 e a retirada dos que vigoravam nas tarifas de menos 3,84. Daí chegamos ao efeito médio de menos 1,92. Destacando aqui como sempre que esse efeito médio não é igual para todos e depende do grupo e da modalidade tarifária ao qual ele pertence. Dito isso, desse efeito médio de menos 1,92 o grupo de alta tensão ele perceberá um efeito de menos 9,38 e o de baixa tensão de 2,63 positivo. Essa diferença de efeito ela se deve muito a nova estrutura tarifária que é realizada nas revisões tarifárias e também aos custos relacionados à energia que impactam mais os consumidores de baixa tensão. Detalhando a parcela A temos aqui os encargos setoriais como foi dito de 1,67 destacando aqui que a CDE Eletrobras como o Leonardo mencionou na apresentação da SS esse efeito positivo de 1,94 se deve à variação da cota quando comparado ao do processo anterior. A inclusão da CDE da nova componente CDE-GD com 0,76 a CDE-SCASSEZ com 0,52 e a variação da CDE-USO com menos 1,06. Aqui no transporte a gente tem um efeito desse efeito final de 2,21 temos aqui a rede básica as novas tarifas de rede básica aprovadas na semana passada pela diretoria o efeito de 1,85 e o transporte Itaipu com 0,34 Na compra de energia tivemos o efeito de 1,03 relacionado aos contratos de garantias físicas a nova tarifa de repasse Itaipu foi responsável por tarifa de repasse Itaipu e também a variação do dólar é responsável por esse efeito de menos 1,60 e os contratos bilaterais com menos 0,39 de efeito isso recorre muito porque esses contratos são reajustados pelo GPM Ainda nesse item parcela A destacar aqui que as perdas técnicas é um percentual calculado pela área técnica de 5,05% e das perdas não técnicas de 2,03% destacando que a meta de perdas não técnicas no final do ciclo permanece a mesma destacar aqui que essas perdas já são calculadas sobre a energia injetada as perdas não técnicas agora as perdas não técnicas quando eu converto quando eu calculo ela sobre o mercado de baixa tensão faturado esse efeito esse percentual chega a 5,83% aqui nos custos de distribuição temos aqui os custos operacionais com efeito de menos 0,48% isso deve a aplicação da metodologia que identificou que os custos hoje nas tarifas estão acima da faixa superior de eficiência daí necessidade de reduzir para que esse custo se adeque a essa faixa e temos aqui também o efeito da nova base de remuneração com 0,40% destacando que essa base ela é bruta não foi ainda fiscalizada pela área técnica e para o final do processo apresentaremos os dados finais as receitas recuperáveis os montantes com efeito positivo de 0,26% por outro lado as receitas de ultrapassagem de demanda excedente de reativos e outras receitas uma redução de 0,5% o efeito da sistema de compensação de energia elétrica é com um efeito praticamente nulo nesse processo daí chegamos ao efeito de menos 0,25% o fator X os componentes PD, T e Q temos aqui o PD com 0,59 o T com 2,32 e o Q com menos 1,19 PD e o T que será definido para essa revisão tarifária provisoriamente para abertura de CP é de 2,92 passados os itens econômicos agora detalhando os financeiros temos aqui um efeito CVA agregado de menos 3,81 e sobre a contratação de 0,869 destacando que esses dados foram fornecidos pela distribuidora e para o final do cálculo para o final do processo esses dados ainda serão validados pela área de fiscalização e calculados pela STR com efeito negativo temos aqui os créditos de PIS e COFINS com efeito de quase 9% negativo e temos aqui com efeito positivo a revisão de itens de mitigação de processos passados com efeito de 3,68 daí o efeito de menos 1,13 dos financeiros esse gráfico de pizza é apresentado aqui a composição das tarifas com tributos custo de energia com 30,7 os encargos setoriais com 22,5 custo de distribuição com 20,6 e tributos ICMS PIS e COFINS total de 14,7 agora aqui sobre os indicadores de continuidade DEC e FEC as barras nesse gráfico as barras indicam os valores apurados entre 2015 e 2022 a linha azul clara os valores limites que foram estabelecidos e a linha azul escuro os novos limites propostos nessa consulta pública no FEC também as barras indicam os valores apurados as linhas as linhas indicam os valores já estabelecidos e a linha verde mais clara os propostos também para essa consulta pública bem era isso que tinha para apresentar obrigado obrigado Devete pela apresentação também mais uma vez cumprimentando aqui as áreas envolvidas e particularmente aqui a STR que finalizou o processo também aqui quero fazer só uma referência também interessante porque já aqui tanto na apresentação do Leonardo quanto do Devete nós já fizemos uma inovação aqui já discriminando a tarifa por classes de consumidores eu achei bastante interessante isso aí foi inclusive resultado de uma contribuição do Conselho de Consumidores em uma das reuniões passadas que pediu que nós sugeriu que nós fizéssemos essa discriminação e realmente fica bem interessante porque a gente já está colocando ali classe rural então acho que ficou muito bom parabéns e a gente agradece aqui a contribuição a sugestão do Conselho de Consumidores veja como é importante a participação do Conselho de Consumidores nessas discussões como todos os dados que serviram para a abertura da consulta pública foram apresentados pelo Devete eu também vou pedir licença aqui passar diretamente ao dispositivo do exposto considerando o que consta dos processos 48.500.006 876 2022 79 48.500.003257 2023 11 voto por instaurar consulta pública entre 12 de julho e 28 de agosto de 2023 com audiência pública presencial será realizada em 24 de agosto de 2023 na cidade de Santos no estado de São Paulo para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica da CPFL Piratininga vigorar a partir de 23 de outubro de 2023 e definir os correspondentes limites dos indicadores DEC e FEC para 2024 e 2027 também quero agradecer aqui claro que a minha equipe de assessoria e aqui particularmente a Larissa que está nos acompanhando aqui na nossa sessão é o voto em discussão em votação eu voto com o relator eu acompanho o voto do relator declaro portanto que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade pela instauração de consulta pública entre 12 de julho e 28 de agosto de 2023 com audiência pública presencial a ser realizada em 24 de agosto de 2023 em Santos São Paulo para acolher subsídios e informações para aprimorar a proposta que foi apresentada aqui nesta sessão correspondente à revisão tarifária periódica da CPFL Piratininga e essa revisão passa a vigorar a partir de 23 passará a vigorar a partir de 23 de outubro de 2023 e também a definição dos correspondentes indicadores DEC e FEC para o período de 24 a 27 solicito ao secretário-geral por favor Carlos Eduardo que enuncie o próximo item acredito que o último item da pauta este é o último item da pauta de hoje é o item 12 processos 48.500.00.536.2021.53 e 48.500.000.535.2021.17 Assunto recursos administrativos interpostos pela Goiás Transmissão SA e pela MGE Transmissão SA em face respectivamente dos despachos número 1925 de 2021 e 2058 de 2021 emitidos pela então Superintendência de Concessões Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição SCT que não conheceram por decurso de prazo prescricional os requerimentos de extensão do prazo de concessão protocolados pelas recorrentes diretor relator Elvio Guerra informo que há um pedido de sustentação oral para este item Bem, esse processo estava no bloco então eu vou dispensar aqui a leitura do relatório e vamos passar diretamente a sustentação oral A sustentação oral será realizada pelo senhor Paulo Gesteira Costa Filho representante da MGE Transmissão SA o senhor dispõe até 10 minutos Boa tarde a todos não vou fazer promessas como meus sócios vou tentar ir direto e tentar cumprir o prazo eu acho que dá o tema é de certa forma simples dois agentes de transmissão MGE e Goiás Transmissão submeteram dois pedidos diferentes de recomposição de prazo esses pedidos foram submetidos em dezembro de 2020 a SCT superintendência que na época tinha competência e surgiu uma dúvida na SCT se haveria ou não prescrição no caso concreto então eles submeteram a consulta à procuradoria e a procuradoria respondeu de fato é uma questão jurídica e a procuradoria foi consultada e a procuradoria externou seu posicionamento que inclusive é coerente com os posicionamentos anteriores da procuradoria de que haveria prescrição mas qual é o objetivo da gente o que a gente tentou demonstrar no recurso são dois recursos diferentes mas os dois tem uma parte comum que é demonstrando que não houve prescrição inclusive essa apresentação de hoje trata apenas disso não chega a entrar no mérito como o processo foi para o bloco de pauta não chegou a entrar no mérito eu entendo que é o caso da gente se ater realmente à questão da prescrição a ou não prescrição então para a gente poder discutir esse tema eu acho que a gente tem que lembrar o grande divisor de águas que foi o artigo 19 da lei 13.360 até então você tinha discussões discludentes aqui na ANEL tanto em geração como em transmissão mas que elas eram muito restritas não havia a devolução do prazo quando você tinha um agente de geração muitas vezes eu fui inclusive bater a porta de Elvio na época na SCG quando a gente tinha um excludente eu lembro aqui da excludente de pedra furada uma PCH o que a gente queria postergar o início do cumprimento do contrato era basicamente isso e com o tempo foi evoluindo a ideia de que estava havendo um encurtamento do prazo de exploração e começou a se pedir essa devolução mas não existia respaldo legal e por vezes a negativa era não existe respaldo legal então a lei 3.360 foi editada de uma forma eu diria muito feliz que ela diz se a ANEL reconhecer que houve excludente devolva-se o prazo tanto para a geração quanto para a transmissão então vários processos de geração e até de transmissão foram submetidos a ANEL mas tem um específico que recebeu uma atenção não foi especial foi especialíssima o relator dele era limpe e foram feitos três pedidos de vistas em três reuniões diferentes então a gente teve quatro RPOs para discutir isso o limpe era o relator original mas ele não tratou da questão da prescrição porque surgiu logo depois do pedido de vista do doutor Efraim que foi o primeiro pedido de vista e depois a diretora Elisa também disse eu tenho dúvidas eu quero fazer um pedido de vista e depois o diretor Sandoval disse eu também tenho dúvidas eu quero fazer um pedido de vista e todos votaram da mesma forma todos disseram não há prescrição eles estavam tratando de geração mas também de transmissão e é isso aqui que é o objetivo principal da minha apresentação então a gente tem um amplo debate na quinta RPO 2020 e também em três RPOs específicas de 2021 que além do relator limpe três diretores pediram vista a decisão foi unânime cinco a zero quanto à prescrição eu digo quanto à prescrição porque em relação ao mérito foi quatro a um e na discussão houve alguns debates o que é que isso aqui alcança e a procuradoria esclareceu nos debates orais que a decisão teria reflexos rebatimentos para os demais pedidos e recomposição da lei 13.360 inclusive na transmissão isso aqui eu vou demonstrar mais adiante então a diretoria ao pacificar por cinco a zero ela dá um sinal para a sociedade para os agentes de geração e também de transmissão aqui eu poderia me alongar sobre o detalhe de todo o processo da PCH de visa mas é incompatível com o prazo então eu chego aqui apenas para mencionar como foi uma decisão eu diria atípica porque realmente se reconheceu que ali não se estava discutindo apenas o caso da PCH de visa e sim como vamos de agora em diante aplicar 13.360 especialmente em relação à prescrição então eu vou chamar a atenção da manifestação do diretor Efraim na quinta RPO uma manifestação oral e ele disse esse processo passa a ser um paradigma ou seja não se está tratando apenas de um caso concreto principalmente com o tema relacionado a excludentes e o tema relacionado à prescrição dentro do ambiente de solicitação de excludentes em virtude da 13.360 estava se tentando buscar um posicionamento coerente que fosse orientar todo o setor elétrico brasileiro e aqui nesses debates a procuradoria a gente tem que deixar bem claro que às vezes na área jurídica a gente tem posicionamentos divergentes os agentes em geral estavam defendendo que a prescrição fosse contada de uma determinada forma o que os agentes diziam a partir da publicação da lei 13.360 eu tenho 5 anos para pedir e a procuradoria entendia que não a partir do início da operação comercial do empreendimento deveria se pedir os 5 anos era um entendimento da procuradoria tanto em relação à geração que não foi acolhido e agora o que ela sustenta em relação à transmissão mas aqui lá naquela situação a procuradoria chamou a atenção do posicionamento dela naquele momento então a gente tem que ver que não é só esse problema da geração isso aqui vai ter rebatimentos em todas as autógrafas e aqui geração e transmissão que são geridas pela ANEL eu particularmente acompanhava o processo da PCH de visa para ver seus rebatimentos na transmissão já outros sócios meus estavam com o processo de PCHs e acompanhavam pela geração então todos nós acompanhávamos com a certeza de que aquilo ali iria ser o divisor de águas para sedimentar um posicionamento então de acordo com o voto sugerido pelo diretor Efraim que depois foi seguido o primeiro voto a acompanhá-lo foi o diretor Elvo e depois foi seguido por Elisa Peptoni e por fim por Sandoval se decidiu o seguinte que empreendimentos em operação antes de novembro de 2016 ao surgir aquela lei surge também o direito e eles teriam cinco anos para pedir lembrando que esses dois agentes aqui pediram dentro desse prazo de cinco anos mas não dentro de cinco anos da operação comercial é essa divergência entre o que diz a procuradoria e o que entende os agentes e que consta no recurso então na 11ª RPO Elisa e Peptoni seguiram o entendimento de Efraim e Elisa mencionou a necessidade de pacificar um entendimento uniforme sobre o tema com segurança jurídica e regulatória e muito especificamente nos debates nessa 11ª RPO o Sandoval pergunta eu queria entender o que a gente está dizendo para as demais unidades da ANEL para a gente estar decidindo casos gerais ou ser esse caso o diretor Elvo chamou a atenção embora seja um caso concreto que é o caso da PCH divisa mas na prescrição ela alcançaria outros casos porque estamos tomando uma decisão de qual o prazo da prescrição não é isso e aí a resposta da diretora Elisa do entendimento dela a gente está aqui defendendo o prazo da PCH divisa de que a prescrição se dá como proposto pelo diretor Efraim mas existem outros casos que deverão ser avaliados muito possivelmente à luz do que decidirmos aqui hoje então a gente tem um pedido de vista do diretor Sandoval que depois traz o seu alinhamento ao voto do diretor Efraim e disse que corroborava com o entendimento de que atende a finalidade da lei 13.360 dá cinco anos a partir de sua publicação e ele trouxe um entendimento que pacificava o entendimento uniformizava o tratamento dando segurança jurídica e regulatória para o setor elétrico brasileiro essas palavras são do diretor Sandoval a época ele não era ainda o diretor geral era um diretor aqui na agência então a diretoria consolidou e uniformizou o seguinte entendimento situação 1 quem já estava em operação quando surgiu a 13.360 você tem cinco anos para pedir e a situação 2 os empreendimentos em operação comercial após a data de publicação ou seja quem entra em operação agora tem cinco anos a partir da operação comercial mas no nosso caso aqui estão os atos tanto a nota técnica e despacho da SCT negaram e a gente interpôs recursos e a procuradoria ela trouxe algumas considerações complementares ela disse temos que diferenciar a transmissão da geração porque na transmissão você já tinha a possibilidade de pedir reequilíbrio olha tanto a geração quanto a transmissão poderiam ter pedido antes da 13.360 a gente sabe que as portas estariam todas fechadas por ausência de previsão legal e a gente não pode achar que recomposição isso aqui é um entendimento da procuradoria e o que é que a gente não pode cometer o equívoco de achar que recomposição é uma forma de reequilíbrio econômico financeiro porque a recomposição ela dá parte do seu prejuízo você perdeu 100 dias você vai ter 100 dias lá na frente acho que a gente tem doutora Agnes aqui que é economista sabe que se você perde um ano de exploração no início do prazo e joga esse ano lá pra frente você melhorou a situação do agente sim mas economicamente financeiramente é bem diferente a gente sabe disso por causa do GSF quando você calcula e joga lá na frente o prazo é completamente outro então qual é o entendimento da gente que o posicionamento da procuradoria é muito respeitável obviamente na área jurídica a gente chega a divergências mas não foi o acolhido pela diretoria e que esse entendimento deve sim ser uniforme e para todo o setor elétrico brasileiro e que a recomposição da forma que ela é dada não é automática porque a ANEL tem que examinar a excludente mas dada a excludente você deve ter a recomposição ela vem com a lei e a atenuação no prejuízo ela não é reequilíbrio totalmente diferente reequilíbrio você pode pra quem é tarifado aumentar a tarifa aumentar prazo você tem realmente várias modalidades recomposição de prazo se você perdeu 100 ou lhe dou 100 no futuro não é reequilíbrio é uma coisa diferente que surge na lei e aqui também eu coloco aqui o link pra você ver a parte da menção da procuradoria em que ela diz isso afeta a geração e transmissão então acabou aqui meu tempo eu só faço aqui o pedido que o mérito do meu recurso seja examinado ou seja se houve ou não excludente em relação às transmissoras pra que elas tenham esse tempo devolvido que realmente não apaga todo o prejuízo que ela teve mas diminui porque elas tiveram um encurtamento bem grande prazo de exploração obrigado procurador Eduardo Estevam por favor bom pessoal primeiramente queria agradecer a assentação do doutor Paulo Gesteira acho que é um tema bastante relevante inclusive se não me engano o trecho que ele citou de uma manifestação que foi feita aqui ver que as nossas manifestações aqui são levadas a sério ela foi utilizada pra sustentar o ponto de vista aqui da empresa mas então temos bastante cuidado com o que a gente vai dizer aqui mas no ponto eu acho que a procuradoria em nenhum momento ela alterou o seu posicionamento porque desde o princípio a procuradoria ela se manifestou no sentido de que para os casos anteriores a promulgação da lei 13.260 o prazo prescricional para o pedido de reequilíbrio econômico financeiro deveria ser contado a operação comercial esse é o entendimento da procuradoria e que não foi seguido em certa medida no caso da PCH de Visa porque no caso da PCH de Visa o que a diretoria disse olha aqui nós estamos diante de um caso de geração que normalmente não se tinha essa previsão de um reequilíbrio econômico financeiro então a diretoria eu acho que que é um entendimento defensável apesar de não ser convergente com o da procuradoria entendeu que ali se criou um direito de reequilíbrio econômico financeiro para as geradoras e por esse motivo entendemos nós é que se passou a contar o prazo de prescrição para atividade de geração a partir da promulgação da lei foi uma interpretação que a diretoria fez mas a interpretação que a procuradoria sempre defendeu é reequilíbrio econômico financeiro se conta a partir do fato que se consuma o fato e quando você tem um atraso eu só tenho a consumação do fato a partir do momento que a instalação seja de geração ou de transmissão ela entra em operação comercial então a interpretação da procuradoria sempre foi essa e nós temos de fato uma diferença muito marcante de regime jurídico de geração e de transmissão a transmissão todos nós sabemos é um regime jurídico de serviço público é um contrato de concessão de serviço público e que sempre nesse contrato de concessão de serviço público sempre houve o direito a reequilíbrio econômico financeiro então e aqui a repousa a nossa divergência principal em relação que o doutor Paulo Gesteiro colocou é que na visão da procuradoria o artigo 19 ele apenas ele não criou um direito a reequilíbrio econômico financeiro ele apenas estabeleceu uma nova modalidade de reequilíbrio econômico financeiro mediante recomposição do prazo então assim o direito de reequilíbrio econômico financeiro foi criado com a lei 13.360 na visão da procuradoria não sempre existiu o contrato prevê o direito ao reequilíbrio econômico financeiro inclusive nós temos um caso da TNE em que não se adotou recomposição de prazo nós tivemos o que compactação do fluxo de caixa em relação ao período que foi perdido em razão do atraso de licenciamento ambiental no tempo remanescente da concessão nós alteramos a RAP nós não adotamos no caso por exemplo da TNE a recomposição do prazo da outorga então assim dizer que a 13.360 criou o direito ao reequilíbrio na nossa visão ela não é verdade então por isso o agente ele já poderia ter pedido o reequilíbrio econômico financeiro não pela modalidade de recomposição do prazo de outorga mais ou pagamento de indenização ou revisão do valor da RAP por isso que na visão da procuradoria tem uma diferença grande entre os casos de transmissão e os casos de geração então reiterando os termos do parecer 268 nós entendemos que o prazo prescricional para reequilíbrio econômico financeiro e a lei 13.360 ela apenas estabelece uma nova modalidade deve ser contado a partir da operação comercial então assim pedindo venha aqui ao entendimento do Dr. Paulo Geste do Dr. Bajo ali que também está obviamente concorda com o sócio nós vamos manter o nosso entendimento no sentido que deve ser contado o prazo prescricional a partir da entrada em operação comercial Obrigado Eduardo claro que aqui a gente está sempre numa discussão é uma discussão importante porque claro que pode ser visto como uma uma um reequilíbrio né econômico financeiro quando a gente está falando de alteração do prazo né aqui na verdade a gente fala na minha visão o reequilíbrio econômico financeiro quando a gente está falando de tarifa né quer dizer se tem uma tarifa estabelecida então se desequilibra por alguma razão aquela tarifa tem que ser alterada né porque é sempre a recuperação dos investimentos basicamente isso né com os devidos ganhos né que eventualmente possa ter o agente e no caso da das autorizações quando a gente está falando no regime de preço né que a gente está falando assim olha o o preço ofertado né o preço aceito é um preço que vai recuperar o investimento realizado num dado período 30 anos 35 anos o que seja então a previsão a expectativa do empreendedor do agente é recuperar o seu investimento naquele período bom se nós reduzirmos o período claro que com o mesmo valor ele não vai recuperar o investimento né teoricamente não vai recuperar o investimento e não vai ter a remuneração pelo investimento então quando nós reconhecemos um excludente de responsabilidade aquele período ele tem que ser devolvido como é a expressão que foi utilizada ao empreendedor porque senão ele não vai recuperar o investimento e ter a remuneração adequada que ele previa então é uma é uma forma de ver como como reequilíbrio eu não entendo como reequilíbrio na verdade é só manter a possibilidade dele recuperar e ter a remuneração adequada a remuneração que ele propôs mas enfim eu acho que é um tema bastante interessante para ser discutido e a questão da o caso o caso que gerou toda essa discussão foi o caso da PCH de Visa e teve ali uma longa discussão aqui e para mim não está muito claro que aquilo que foi decidido lá embora tenha havido conjecturas geração a gente estava falando de geração também também extrapola para transmissão eu tenho dúvida em relação a isso porque ali de fato foi discutido eu mesmo acho que o Paulo fez uma uma menção ali eu acho que alguma coisa que eu falei lá naquela época mas era só uma pergunta a gente não estava tomando nenhuma decisão em relação à transmissão mas eu agradeço aqui a apresentação que foi a sustentação que foi feita pelo Paulo Gesteira diferente do sócio ele não prometeu nada eu acho que ele eu não prestei atenção ele descumpriu também o sócio está fazendo ali já sei que vai ter uma desavença ali entre eles mas eu por conta dessa da delicadeza e da complexidade desse tema eu vou retirar esse processo da pauta para aprofundar um pouco mais e aí vou apelar mais uma vez a procuradoria para poder chegar a uma conclusão mais segura em relação ao que eu estava propondo meu voto ele vinha no sentido de considerar intempestivos o pedido mas eu vou avaliar e à luz do que foi apresentado na sustentação oral e também aquilo que disse o procurador Eduardo então retirado da pauta eu vou esse era o último item da pauta eu vou só solicitar aqui ao secretário geral Carlos Eduardo por favor que faça o resumo da nossa sessão perfeito em síntese doutor Elvi demais hoje nós tivemos 26 processos inscritos em pauta desse total 21 processos foram incluídos em bloco sendo retirado de pauta três processos além de que houve uma prorrogação de pedido de voto vista e um item que não foi deliberado não foi deliberado assim não houve a proclamação de resultado pela ausência de três votos convergentes conforme o regimento interno da ANEL foram julgados processos de matérias mais diversas possíveis reajuste tarifário abertura de consulta pública resultados de consulta pública nove recursos administrativos e pedidos de reconsideração um requerimento administrativo pedidos de impugnação dois três pedidos de medida cautelar e três declarações de utilidade pública esses foram os itens doutor obrigado Carlos Eduardo também quero aqui agradecer a diretora Agge diretor Ricardo diretor Fernando que precisa se ausentar ao procurador Carlos Eduardo Estevam e ao procurador também Luiz Eduardo que nos acompanhou no início da reunião e ao secretário Carlos Eduardo mas também aqueles que nos acompanharam até aqui presencialmente e também que nos acompanharam virtualmente pelo canal da ANEL no YouTube então agradeço e declaro encerrada a nossa sessão e aí Obrigado. Obrigado.